O Presidente solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerada por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater da recomposição das perdas inflacionárias suportada pelos servidores da segurança pública do Estado, e especificamente as ações e medidas efetivamente realizadas pelo governo para incumprimento ao inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e ao artigo 24 da Constituição Estadual, repou o percentual de 35,44 de inflação acumulada no período de 2015 a 2022. E aí, eu vou deixar esses requerimentos. Não vou ler agora. Vou assistir. Eu tenho duas fases. Eu tenho uma antes e outra depois. Eu entendi. Flávia, Flávia, tira os requerimentos. Deixa eu ler na parte final. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a recomposição das perdas inflacionárias. A presidência registra a presença da ilustre secretária, a doutora Luísa Cardoso Barreto, secretária da Secretaria de Planejamento e Gestão, já à mesa dos trabalhos. Também registramos a presença do senhor Juliano Fisicaro Borges, secretário adjunto da Secretaria de Estado, adjunta de Governo, representando o senhor Igor Ecto Mascarenhas, o secretário da Secretaria de Estado de Governo. A presidência registra a presença do deputado Gustavo Aladares, líder de governo nesta casa, do deputado Coronel Sandro, membro efetivo da comissão, do deputado Cristiano Xavier, vice-presidente da comissão. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos, e eu peço a compreensão de todos, que nós não teremos lugares para todos. O ilustre colega deputado, deputado federal Júnior Amaral. Também convidamos o ilustre deputado federal Pedro Ayrara para compor a mesa dos trabalhos. Registramos e agradecemos também a presença do deputado Cristiano Caporezzo. Cristiano. São as duas e menos aqui, né? São as duas e menos que nós vamos apresentar. E o terceiro aqui é aquele seu, que já disse nada, que também vou assinar. As e menos que eu vou fazer a educação. Presidência, convido a tomar assento à mesa dos trabalhos, o ex-deputado federal, subterente Gonzaga e ex-presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares. Gentileza Gonzaga, vamos assentar à mesa os trabalhos. A presidência pede a compreensão de todos os convidados. A gente gostaria de ter todos os presidentes de associações e sindicatos aqui compor na mesa. Mas os senhores e as senhoras percebem claramente que não há condição de todos tomarem assento. Mas vamos registrar a presença. Sintam-se como se estivessem aqui na mesa dos trabalhos. E, por gentileza, as cadeiras da frente, permita aos presidentes de sindicatos e associações que sejam ocupados por eles. Estamos agradecendo a presença do coronel Ailton Cirilo, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Do coronel José Anarata Ameno, presidente da União dos Militares. Do subtenente Éder Martins. Não viu o Éder ainda? Cadê? Ah, ok. Éder Martins de Oliveira, presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares. Do sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente da Associação de Servidores do Corpo de Bombeiros de Alexandre. Ok. Do doutor Márcio Simões Nabac, vice-presidente dos sindicatos e delegados. Obrigado, doutor Márcio. Soruemerson Silva Oliveira. Marcelo Gleidson Dias Horta, diretor de jurídicos e sindicatos e escrivães. Adeu, Gleidson. Ok. Da senhora Luzana de Assis Moreira. Adeu, Luzana. Alexander Luiz da Paixão, presidente da Associação Mineira dos Policiais Penais. Da senhora Aline Rize dos Santos, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil. Do senhor José Lino Esteves dos Santos, presidente dos sindicatos auxiliares e analistas do sistema prisional. Do senhor Elber Dornas Pereira, vice-presidente da Associação de Criminalística do Estado de Minas Gerais. Do cabo BM, Antônio Raimundo Tolentino Júnior, primeiro secretário da Associação dos Praços do Interior de Minas Gerais, da APMN, representando o sargento Luciano Santana Bremer. Ok. Do senhor Marco Antônio do Couto Santos, vice-presidente dos sindicatos aos auditores fiscais da Receita Estadual. Deu, Marco Antônio? Ok, Marco Antônio. Da senhora Magda Andrade Neves, diretora estadual do Sindicato dos Trabalhadores de Serviço Público. Adeu, Magda. Obrigado. Tem muita gente ali? Não, não. Não deixa quieto. A presidência informa ainda que foram convidados para essa audiência o senhor Romeu Zema Neto, governador do Estado de Minas Gerais, o senhor Matheus Simões de Almeida, vice-governador, delegada Ione, deputada federal, pediu para que fizesse um registro da impossibilidade do seu comparecimento, mas que estaria, inclusive, aqui representada. Também foram convidados o senhor Rogério Greco, secretário de Segurança, o coronel PM Rodrigo Piazzi, comandante-geral da PM, o coronel BM Erlon Dias do Nascimento, comandante-geral do Corpo Bombeiro, a doutora Letícia Batista Gamboge, chefe da Polícia Civil, também foram convidados. Subtenente Wesley da Silva Soares, diretor, presidente da Associação Central Única dos Militares, faz presente? Edson Serafim Camargos, conselheiro da Associação dos Delegados da Polícia Civil. Edson Serafim, faz presente? Ok. O presidente se informa que nós teremos aqui para... Deixa eu ver se eu saltei aqui. Oi, assessoria. Como eu já conheço o nome todo, nós estamos a agradecer a presença do sargento Amaurice Soriano Oliva, presidente do Centro Social dos Cabos Soldados, do senhor Jean Ottoni, e eu peço a assessoria que registre, esses dois nomes não estão aqui, a Jean Carlos Ottoni, presidente do Sindicato dos Policiais Penais. Algum presidente não foi citado aqui, gente, por favor? O senhor... O Wilton Ribeiro de Salles, presidente do Sindicato dos Peritos. Mais algum presidente? Coronel Lemos. O Lemos está representando aqui. Não, ele está aqui. O Lemos está aqui. O coronel Roberto Lemos, vice-presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar, aqui representando o coronel PM José Guilherme do Couto. Mais algum outro presidente não foi citado, por gentileza? Agradecemos a presença de todos, dos ilustres colegas deputados federais que aqui fazem presentes, também dos deputados estaduais. presidência, para que a gente possa ter aqui o melhor direcionamento, nós faremos o seguinte. O requerimento que deu origem a essa audiência pública, ele foi assinado pelos membros efetivos dessa comissão, os deputados Cristiano Xavier, os deputados... deputado Coronel Sandro, sargento Rodrigues, Eduardo Azevedo, e também foi assinado pelos deputados Bruno Engler e a deputada delegada Sheila. Faremos agora a dinâmica dos trabalhos. Faremos uma pré-eleição inicial e, posteriormente, eu quero aqui só pedir o apoio dos colegas deputados, porque foi fruto de um acordo com os presidentes de sindicatos e associações, e, obviamente, é que todos terão acesso à palavra. A gente fará a abertura e, depois da abertura, como o tema é um tema que, e por todos nós aqui muito bem focado, aquilo que nós queremos tratar com o governo, nós vamos passar a palavra imediatamente para depois, para a secretária. E aí nós vamos revezando. Fala um deputado, fala um presidente de sindicato, um deputado, um presidente de sindicato. Combinado assim, gente? Presidente, questão de ordem. Pois não. A palavra do deputado Gustavo Aladar. Obrigado. Eu acho que seria muito melhor, para atendermos o objetivo da reunião, isso é uma sugestão, obviamente, se nós pudéssemos ouvir os deputados, como é a praxe, ouvir os deputados autores do requerimento, em seguida os deputados federais aqui presentes, representantes de classe, e, ao final, depois de ouvir todas as reivindicações, as colocações das categorias aqui presentes, passando a palavra, então, à secretária e ao secretário adjunto de governo, para que eles dessem, então, a palavra pelo governo. Se aí, se depois disso, não tivermos dirimidos as dúvidas, entramos na fase de questionamentos, um ou outro questionamento. Eu não vejo a necessidade dela falar antes e ouvirmos o posicionamento das categorias aqui presentes. Essa é a sugestão, presidente. Agradeço a vossa excelência, mas é exatamente o efeito contrário ao que nós desejamos. O acordo que nós fizemos, deputado Gustavo Aladar, e aí em comum acordo com os presidentes sindicatos e todos esses que aqui estão presentes, aqui devidamente já nominados, é porque o governo sabe o que a gente quer. Inclusive, na abertura que farei, nós faremos o passo a passo aqui do que foi feito, das reuniões com o vice-governador, duas reuniões com o vice-governador, uma reunião com a secretária Igoretto, a secretária Igoretto e com a doutora Luísa Barreto, e somente após essas três reuniões é que buscamos audiência pública. Então, nós estamos fazendo a coisa de forma muito concatenada. A secretária sabe o que todos nós aqui queremos ouvir. O governo sabe quais são as nossas reivindicações. Então, se o governo já sabe, é melhor que a gente faça a abertura, passe a palavra para a secretária, e aí depois nós vamos deixando. E, ao final, a secretária volta com a palavra novamente, se ela precisar fazer algum esclarecimento. Como o acordo já foi feito anteriormente, e para que a gente torne a dinâmica dos trabalhos com aqueles que reivindicam, porque nós, parlamentares, aqui o deputado Pedro Ayrara, o deputado Júnior Amaral, o deputado Cristiano Caporezzo, o Cristiano Xavier, o coronel Sandro, o ex-deputado Luiz Gonzaga Ribeiro, o deputado Gonzaga, todos nós temos um foco naquilo que a gente cobra do governo. Então, eu farei alguma... Na exposição que eu farei, inicialmente, até como presidente da comissão, de certa forma, praticamente vai estar tudo contemplado. Por isso que é necessário a gente passar a palavra e ouvir a secretária. Talvez a reunião não dure nem uma hora. O que nós precisamos ouvir é o governo. Nós queremos ouvir o governo. Então, é nesse sentido que eu entendo a sugestão de V. Exª, mas a presidência vai conduzir os trabalhos aqui desta forma. Mas, antes, porém, nós, eu pediria a todos que ficassem de pé para que a gente pudesse fazer um minuto de silêncio em nome do senhor Cláudio de Souza Ferreira, o diretor executivo, investigador de polícia aposentado, que era secretário-geral do Sindipol, com longa trajetória na luta sindical e com longa trajetória na luta salarial da classe da segurança pública, que, infelizmente, não pôde ver a sua classe valorizada ainda viva. A presidência pede para marcar um minuto de silêncio. Legenda Adriana Zanotto 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 Mas antes do projeto do governador encaminhado à educação, e aqui nós vamos aguardar a fala da secretária, o governador também pediu à Assembleia que apresentasse o projeto de lei que trata da recomposição da perda inflacionária do governador, do vice-governador e do secretário de Estado. Nós estamos falando de matérias semelhantes, de matérias correlatas, porque as respostas que são dadas, todas elas estão vinculadas àquilo que eu estou tratando aqui na reunião, seja o projeto da educação, seja o que nós estamos cobrando do governo e seja o projeto que foi encaminhado pelo governador. Então, considerando esse cenário, já que para o governador, o vice-governador e o seu secretariado foi aprovado um projeto com um reajuste de 298%, nós queremos saber da secretária, a doutora Luísa Barreto, a quem eu tenho muita estima e respeito, e quando precisar discordar dela, vou sempre discordar. A última vez que eu tive lá, deputado Gustavo Aladás, eu repeti isso para o senhor, para os demais líderes, e não escondi e não escondo, eu não saí feliz da reunião, eu achei a postura da nossa secretária de Planejamento e Gestão muito cética, muito, eu diria, muito inflexível ao tratar com a bancada da segurança e, naquela data, para que todos os senhores tenham a clareza do que nós fizemos lá, estava lá, por exemplo, o deputado Cristiano Xavier, o deputado Caporelli, o deputado Junão Amaral, o deputado Pedro Ayrara, o deputado Coronel Sandro, a deputada Delegada Cheira, a deputada Ione, todos nós pedimos ao governo que reconhecesse o nosso valor, o valor do servidor da segurança, e pedimos que estudasse alguma alternativa para que o governo pudesse, chegamos a dar algumas sugestões, mas eu achei, e repito, deputado Gustavo Aladás, eu achei a postura da secretária daquele dia, assim, muito inflexível, reclamei com o senhor e reclamei com vários parlamentares aqui nessa casa, porque o que eu trato com o governo eu não tenho absolutamente uma vírgula a esconder, não tem cargo nenhum no governo, não quero ter cargo no governo, quero que o governo cumpra aquilo que ele tem que cumprir na forma da lei e da melhor maneira possível. Apenas isso, apenas isso, a relação que a gente tenta com o governo tem sido respeitosa, aqui não tem nenhum deputado da oposição, nenhum deputado aqui compõe a oposição, nenhum. Mas isso não tira, não, nos tira o dever de cobrar do governo. Ser oposição, ser base, não é ser base cega e muda. Ser base de governo não é dizer amém a tudo que o governo faz. Ah, deputado, mas o senhor está sempre provocando audiência pública e cobrando o governo. Se eu não puder fazer isso no exercício da minha atividade parlamentar, então eu vou embora para casa. Vou fazer o que aqui na Assembleia? Acho que nós não temos nem o que fazer, Caporezo. Então nós gostaríamos de ouvir da secretária, diante desse cenário, qual é a resposta que o governo tem ao nosso pedido. O nosso pedido é simples. Ele é 35,44 para uma inflação do período de 2015 a 2022 de 59,47. Deduzido 13% em 2020, mais 10,06, nos restou 35,44. Eu indago a secretária e passo a palavra à senhora para as suas considerações iniciais. Depois a senhora terá a palavra novamente, porque depois terão outras falas, a senhora terá a palavra novamente, Então, pergunto à senhora, qual é a resposta, qual é o encaminhamento, o que o governo tem para nos dizer nessa manhã de hoje? Seja muito bem-vinda. Secretária, a senhora tem a palavra. Muito obrigada. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia. Queria cumprimentar de maneira muito especial o presidente dessa comissão, o deputado Sargento Rodrigues, cumprimentar também os deputados aqui presentes, deputado delegado Cristiano, deputado Coronel Sandro, deputado Gustavo Valadares, deputado Caporezo, os deputados federais Pedro Ayara, deputado Cabo Júnior Maral, também subtenente Gonzaga, nosso deputado. Bom, deputado, acho que é importante, antes de tudo, que eu faça alguns esclarecimentos do ponto de vista do governo. O governo tem buscado todo o tempo valorizar os profissionais da segurança, dos servidores públicos, de maneira ampla, porque nós entendemos efetivamente o valor do trabalho de todos aqui. E aproveitando para cumprimentar também todos os sindicatos, associações e entidades representativas de classe aqui presentes. O governo tem feito todos os seus esforços para fazer as valorizações dentro das suas realidades. Acho que não é meu papel aqui ficar olhando para trás, mas a realidade é que a gente vem buscando, todo o tempo, organizar a casa, garantir melhorias efetivas dentro da realidade do Estado. Foi nesse intuito que fizemos, no ano passado, a recomposição de perdas inflacionárias, como foi nesse intuito que fizemos questões que sabemos que são de obrigação do governo, mas que foram para nós esforços importantes, porque nós reconhecemos efetivamente a importância dos servidores públicos, como a retomada de pagamento de salários em dia, como retomada de 13º. Sei que são assuntos que são só de obrigação do governo, mas são o tempo todo esforços que o governo faz, porque reconhece, sim, os servidores. Como buscou fazer, em primeiro lugar, em primeira mão, o pagamento em dia da segurança pública, porque entende o valor dos profissionais da segurança, agora, todo o tempo, deputado e todos aqui presentes, o governo trabalha com absoluta transparência. Inclusive, deputado, peço desculpas, em qualquer momento, minha postura pareceu inflexível, mas minha postura é sempre de muita transparência e de falar sempre dentro da realidade do que nós temos. Eu não trabalho e nunca falo de maneira a criar falsas expectativas, de maneira a enganar qualquer pessoa. Minha fala é sempre muito direta, e, em alguns momentos, essa fala direta pode parecer ausência de flexibilidade. Mais uma vez, peço desculpas se foi isso que te passei na nossa última reunião. Não era esse o intuito de maneira alguma. Dentro da nossa política de valorização permanente dos servidores, que é o que nós acreditamos que os servidores merecem, nós temos o tempo todo estudado o que é possível fazer. Os estudos do governo se centram sempre no que nós temos de realidade, de arrecadação, de compromissos assumidos pelo governo, sejam compromissos na pauta de pessoal, sejam compromissos em termos de prestação de serviços públicos, contratos, compras que precisam ser feitas, também necessárias à efetiva prestação de serviços públicos, como em relação às nossas perspectivas, o que nós temos de gastos colocados para frente, o que nós temos de perspectivas de receitas, perspectivas de arrecadação. A realidade é que, em vários momentos, o governo não tem o pleno controle das suas contas públicas, em qual sentido? Várias decisões são tomadas, inclusive em âmbito federal, que impactam diretamente as contas públicas do Estado e sobre as quais nós não temos governança. Um dos exemplos é a aprovação, no ano passado, das leis complementares 192 e 194, que alteraram em muito a nossa arrecadação de ICMS. Essas leis complementares, e a gente não está defendendo aqui que o cidadão devesse pagar mais impostos, mas a realidade é que a arrecadação de impostos em Minas Gerais sofreu impactos efetivos porque essas leis tratavam justamente dos impostos sobre os principais componentes de arrecadação dos Estados, combustíveis, energia elétrica. E a realidade é que, se a gente for olhar, por exemplo, no primeiro trimestre desse ano, em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, Minas Gerais perdeu 10% da sua arrecadação de ICMS. Da mesma forma, as leis federais nos dizem, em vários momentos, sobre gastos sobre os quais não temos governança. Então, quando a gente tem, por exemplo, o Piso Nacional da Educação, citado pelo senhor, o percentual dele não é definido pelo governo do Estado. E eu não estou falando aqui também que não sejam os professores merecedores de valorização, mas a realidade é que o governo recebe e absorve um gasto que não era por ele previsto e que não pode ser por ele controlado. Diante dessas perspectivas, nós vamos atualizando constantemente os nossos estudos para verificar o que é possível fazer sempre de um ponto de vista, de uma ótica responsável. Por quê? Porque, da mesma forma como eu sei, e vários dos senhores se manifestaram aqui, quando eu falei de alguns ganhos que obtivemos para os servidores, que são apenas nossa obrigação, nós não aceitamos retroceder nesses ganhos. Para nós é inaceitável qualquer movimento do governo que implique efetivamente na impossibilidade de pagar salários em dia ou na impossibilidade de garantir a devida prestação dos serviços públicos. Quando a gente olha as contas públicas de Minas hoje e as perspectivas que nós temos de receita, como arrecadação que, infelizmente, sofreu um baque enorme, por conta de leis federais. Quando a gente olha as nossas projeções de custos, custos esses, que eu gostaria de ressaltar aqui muito fortemente, não foram ampliados por um custeio excessivo do governo, por um gasto excessivo com máquina pública, nada disso. A gente tem o tempo todo olhado e garantir a devida prestação do serviço público aos cidadãos mineiros com o máximo de eficiência. Mas a realidade é que, dentro dos nossos estudos hoje, na data de hoje, infelizmente, nós ainda não encontramos espaço para recomposição de perdas inflacionárias nesse ano. Esses estudos vão ser feitos o tempo todo. É um pedido do governador. Pessoal, por favor, deixa a secretária concluir. Vamos aguardar. Deixa a secretária concluir, por favor. Secretária, a senhora tem a palavra. Então, deputado, gostaria de ressaltar mais uma vez que o governo é um compromisso do governador, é um compromisso de todos nós, de buscar essa valorização que, mais uma vez, eu ressalto, é devida, é merecida pelos servidores, mas sempre dentro da nossa realidade financeira. Nós vamos o tempo todo estudar o tema para tão logo a gente tenha espaço financeiro, a gente possa fazer aquilo que é merecido pelos servidores. Obrigada. Presidência... Eu vou pedir muita atenção, mas vamos exibir um vídeo, ele é muito curto, 45 segundos apenas. Eu vou pedir assessoria... Espera aí, só um minutinho, só um minutinho, porque tem que deixar o áudio bastante alto, não sei quem está operando isso aí, quem está operando, quem? É lá? Tem que deixar o áudio bastante alto para a secretária ver esse vídeo. Esse vídeo foi em visita na campanha passada à Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Bombeio Militar. Está aqui o presidente, o coronel Cirilo, e a coronel Rosângela, vice-presidente. Essa é a fala do governador, secretário. Exibir o vídeo. É objetivo da minha gestão, nós já falamos isso, inclusive publicamente, conseguir uma recomposição salarial anual. ficar ali anos sem ter uma recomposição? No setor privado que eu venho, todo ano tinha. Não é assim no TJ, não é assim no MP, não é assim na Assembleia? O que é que aqui vai ficar cinco anos sem ter? Oito anos sem ter? Então, eu vejo que boa parte dos problemas surgem daí. Então, nós assumimos esse compromisso de que anualmente nós queremos fazer uma recomposição salarial, senão você vai represando o problema. E todo ano tem inflação? Por que ficar três anos, quatro anos? Bom, secretário, essa é a fala do próprio governador. Me parece que o mês era setembro de 2022, quando lá esteve nas associações oficiais com vários presidentes, sindicatos, associações. Então, o governador não pode, novamente, secretária, falar alguma coisa, afirmar que cumpre a lei e a gente não tem uma previsão. Me preocupa muito, quando a senhora fala que o governo está fazendo um estudo que até agora não tem como garantir a inflação do ano anterior, quando nós estamos pedindo a recomposição de inflação do tempo perdido. O próprio governador falou, olha, é muito ruim ficar três, quatro, cinco, seis, oito anos. O nosso caso é seis. Então, secretário, eu faço a seguinte pergunta para a senhora, com base até na resposta que a senhora procedeu. Aqui está o projeto de lei, que foi transformado, o projeto de lei 415 de 2023, que trata da mesma matéria correlata, porque eu não vou fugir, a senhora pode ficar tranquila, que eu não fujo aqui o que o regimento prevê, não. O projeto de lei 415, deflagrado pela mesa da Assembleia, na sua justificativa, fala assim, no mérito, se tratando do subsídio do governador, do vice-governador, dos secretários e adjuntos, como é o caso da senhora, e do Júlio Fisicaro, que é o secretário adjunto, que aqui se encontra. Bom, no mérito, por isso, a proposta visa a uma recomposição das perdas decorrentes da inflação acumulada no período, considerando-se, de fato, que os valores atuais são pagos desde janeiro de 2007. Fazendo uma pesquisa, junto à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, aqui da Assembleia, consultando aqui o IPCA, de 2007 a 2022, que é o período alegado no projeto, nós temos uma inflação de 147%, arredondando aqui. A pergunta que eu faço à senhora, o projeto de lei 415, transformado na lei 24.314, que, inclusive, não contou com o meu voto, porque eu entendi que, primeiro, deveria ser de quem ganhava menos, ou, pelo menos, que tramitasse junto os projetos, mas não foram. Eu pergunto à senhora, o projeto que foi colocado para a votação do salário do governador, do vice-governador, dos secretários e de juntos, tratava de uma recomposição de inflação ou era um projeto de reajuste com aumento? É a pergunta que eu faço para a senhora. Deputado, o projeto que foi aprovado, conforme parecia da Advocacia Geral do Estado e outros estudos, ele foi feito com base no princípio da equiparação. E o princípio da equiparação, e da equivalência, desculpa, o princípio da equivalência, trata da necessidade de nós termos um maior equilíbrio entre os três poderes e, até por isso, os salários ali colocados têm como base a equivalência do salário do governador ao salário dos desembargadores e a equivalência do salário dos secretários ao salário dos deputados estaduais. Então, o princípio norteador desta lei agora aprovada é o da equivalência. Um minutinho, só um minutinho. O secretário, jamais seria hipócrita porque eu não faço isso. Não sou hipócrita, nenhum secretário de Estado e nenhum governador poderia continuar ganhando 10.500 reais. Isso, sim, seria hipocrisia de todos nós aqui, todos, achar que o governador deveria continuar ganhando 10.500. Era uma aberração do ponto de vista de um cargo e do trabalho que é prestado. É governador do Estado, é um chefe de Estado, um membro, um secretário de Estado, da capacidade técnica, acadêmica, do preparo que a senhora tem, os demais secretários, também seria hipocrisia. Ninguém aqui vai dizer que os salários dos secretários e do governador não deveria ser o reconhecimento. Mas eu vou voltar à pergunta para a senhora. O período aqui elencado na justificativa do projeto era de 2007 a 2022. Considerando esse período, já que a inflação foi de 147%, a senhora e os demais secretários adjuntos e secretários e o governador e o vice-governador, a senhora teve recomposição da perda inflacionária ou a senhora teve a recomposição mais aumento real? Eu gostaria que a senhora, a senhora conhece números, a senhora detém números e a senhora conhece perfeitamente. Queria saber da senhora se foi só a recomposição da perda inflacionária ou se teve aumento real ao fazer essa equiparação ou se igualar aos secretários de deputados e do desembargador? É a pergunta que eu faço. Reitero que nós tivemos um reajuste dado com base no princípio da equivalência. Bom... Espera aí. O que vai falar? Eu vou entender. A secretária disse reajuste. Então, se ela disse reajuste, é porque ela reconhece que ela teve aumento acima da inflação, ela e os secretários. E aqui, secretária, eu fico preocupado porque a súmula vinculante 51 do STF diz o seguinte, revisão e recomposição decorre de um só fato econômico, que é a corrosão uniforme do poder executivo da moeda, por isso não se deve adotar datas e índices distintos entre os servidores e agentes políticos da mesma entidade política. Não sou eu que disse isso. É o Supremo Tribunal Federal com a súmula vinculante número 51. Eu pergunto à senhora, secretária, é justo dar 12,84% para a educação, 298% para o governador, os seus secretários, e até agora não dizer quanto os demais servidores e especial da segurança pública vão ter? o que eu estou fazendo aqui com base no apontamento que a gente pesquisou. Porque eu achava que pedia recomposição, já que a lei nos ampara. Mas não estou falando da recomposição de um ano. O dever de recompor é todos os anos a inflação, que é o poder de compra. Qualquer cidadão sabe. Se a senhora abrir os hornais de hoje, a senhora vai ver que a gasolina subiu mais 5 pontos alguma coisa, que a conta de luz subiu mais 15%. E nós estamos aqui pedindo ao governo, olha, recomponha a inflação. Nós não estamos pedindo 298, nós não estamos pedindo 151% de reajuste, nós estamos pedindo para pagar a inflação. E a gente recebe da senhora uma resposta que o governo continua estudando. Então, considerando que o governador Romeu Zema fez um compromisso, considerando que os secretários e o governador teve reajuste, eu pergunto à senhora, o reajuste, qual que foi a base legal desse reajuste? Ele está amparado? A lei de responsabilidade fiscal permitiu o reajuste, secretária? Porque, por várias vezes, quando nós cobramos, nós, deputados aqui, estivemos frente a frente com a senhora, a senhora invocou a lei de responsabilidade fiscal. É possível dar os 298%, já que a Assembleia aprova a lei, mas quem vai pagar é o Executivo. É possível pagar os 298% para esse grupo de agentes políticos, que está previsto aqui na mesma suma vinculante, cita agente político e cita servidor? É possível fazer esse reajuste que foi dado e aumento real de 151% diante da lei de responsabilidade fiscal? É, secretária? Reitero mais uma vez, deputado, que a nota jurídica da Advocacia Geral do Estado demonstra a legalidade deste reajuste com base no princípio da equivalência, que é o que regiu essa alteração legislativa aprovada por essa Casa. A presidência vai manter o bom nível da audiência pública, a presidência vai continuar tratando a todos aqui com respeito e com educação, mas é fato que o governo deu um reajuste para o governador e que ninguém aqui é contra. Alguém aqui é contra? Não, ninguém aqui é contra. A senhora tem que ter um salário compatível com a função que a senhora exerce, porque eu sei o que é, eu imagino o que é, exercendo mandatos aqui há 25 anos, o peso que a senhora carrega em ser secretária de Planejamento e Gestão. Todos nós aqui reconhecemos que os senhores e as senhoras têm que ter um salário compatível com a complexidade do trabalho. Mas não é justo. A lei de responsabilidade fiscal valer para os servidores e não valer para o governador e seus secretários. Antes de passar a palavra, gente, eu estava me esquecendo aqui na dinâmica dos trabalhos, eu vou convidar o senhor Marco Antônio, do Sindifisco, que pode fazer o uso daquele púlpito ali à minha direita, que ele vai trazer algumas informações aqui que diz respeito ao que nós estamos tratando aqui e que é importante que vocês prestem atenção para que vocês saibam realmente por que nós temos que lutar pelo direito de vocês. Eu passo a palavra... na hora que... Está à vontade, Marco Antônio? Está tranquilo? Tranquilo. Passo a palavra ao senhor Marco Antônio para que ele possa trazer aqui informações referentes ao que nós estamos discutindo aqui. O senhor tem a palavra. Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço. Agradeço o convite da Comissão de Segurança, na pessoa do deputado Sargento Rodrigues, na qual eu cumprimento também os demais deputados federais e estaduais presentes. Cumprimento também a secretária de Planejamento, Luísa Barreto, líder do governo, o deputado Gustavo Aladades, uma das poucas vozes lúcidas nesse governo do Partido Novo. E o assunto que nós estamos conversando aqui é a recomposição geral anual. Ela está prevista na Constituição, artigo 37, inciso 10. Importante falar isso, porque, em algum ponto, o governo vai vir para os senhores e para as senhoras, e para os servidores também do Executivo, e vai dizer, não vai poder enrolar o tempo todo, falando que está estudando, vai falar, vou dar, quanto vou dar, ou se não vou dar. Eu espero que não, mas pode ser que eles aleguem. A Lei de Responsabilidade Fiscal teve um relatório há pouco tempo, onde a gente estourou o limite máximo, 49,32. Só que a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei complementar. E essa lei expressamente ressalva das vedações, ou seja, das proibições, a recomposição geral anual prevista no artigo 37 da Constituição Federal. Então, se amanhã o governo vier aqui e falar, não posso dar nada para vocês, porque a LRF proíbe, é mentira. Ela ressalva expressamente a possibilidade da recomposição. E nem podia ser diferente qualquer estagiário de Direito, aluno de primeiro período da Faculdade de Direito, qualquer um que estude na Fundação João Pinheiro, lá onde a Luísa estudou e eu estudei, a gente tem professores bons lá, vai explicar a hierarquia de lei. Constituição é norma de maior hierarquia. Lei complementar, 101, que é a LRF, não pode restringir ou vedar aquilo que a Constituição permite. Então, espero que esse argumento não seja levantado pelo governo. O Supremo diz que a recomposição não é obrigatória, se o governo não quiser dar, ele tem que justificar. Então, motivo justo. E o que poderia ser justo? Ele vai falar da questão da receita. A receita nossa não é só ICMS. Existem outros tributos, IPVA, taxas. A receita nossa, nesses cinco primeiros meses de 2023, ela é hoje 3% maior do que os cinco primeiros meses do ano passado. 1 bi, 187 a mais. Isso não são números meus ou do Cintifisco, são números do governo, do secretário de Estado da Fazenda, da Secretaria de Estado da Fazenda. E isso é pouco. Por que é pouco? O secretário falou ali, no ano passado, a gente teve algumas desonerações de tributos, impostos que impactaram em perdas para nós. Isso foi no segundo semestre. Então, nós estamos comparando a receita de 2023, do primeiro semestre, com o primeiro semestre do ano passado, que estava com receita cheia, antes da desoneração. Quando chegar no segundo semestre, esses números vão ser muito maiores, porque nós vamos comparar base achatada com o atual. A previsão do governo não é minha, é crescimento de mais de 6,5% nominal esse ano em relação ao ano passado. Mais de 5 bilhões de reais, entre 5 e 6 bilhões a mais arrecadando esse ano do que no ano passado. A folha do Executivo, não falo do Executivo, porque o resto já salvou o lado deles, 2,5 bi. Nós estamos falando de duas folhas e pouco a mais de previsão de arrecadação do próprio governo esse ano. E a previsão da Secretaria da Fazenda é de aumento real também, mesmo que descontar a inflação. E aqui nós não estamos falando de aumento real, nós estamos falando de recomposição. Sargento, brilhantemente, falou isso várias vezes aqui. Agora, então, por que o governo não quer dar? Por que o governo está falando que está estudando? Não está estudando, estou falando, nós temos projeção até o final do ano. O governo tem projeção para nove anos, tem técnicos competentes na Secretaria da Fazenda. Tem gente no governo que quer dar zero para vocês. O governo, o secretário da Fazenda, o governo, encaminhou para o Tesouro Nacional um fluxo de caixa de nove anos para aderir ao regime, que voltou com o pedido deles aqui para desarquivar do governador. E, nesse fluxo de caixa, ele prevê zero por cento de aumento, de recomposição, desculpa, em todos os nove anos do regime. Então, não é só esse ano, é mais oito. E é isso que eles estão falando que vai fazer para o governo federal. Se ele der uma recomposição agora, ele tem que pegar esse documento dele, rasgar e jogar no lixo. E tem que fazer tudo. Desumano. Se ficar nove anos sem recomposição, e o governador pediu para mudar para 15, na reunião lá com a Haddad, o salário de cada um aqui vai valer 20% do valor que vale hoje. Então, é isso que está colocando. Qual que é a conclusão que a gente tem? O governo tem como dar a recomposição. Já devia ter mandado esse projeto aqui para essa casa para estar discutindo é quanto. Entendeu? Receita tem, não tem vedação legal. O que tem que o governo explicar é por que não mandou ainda. Porque tem aqui servidores aqui da segurança, mas temos de outras carreiras também, homens e mulheres que dependem desse dinheiro para sobreviver. E estão ansiosos para ouvir. Então, não há não há vedação, não há há previsão de receita até acima da arrecadação. O que falta é vontade política. A vontade política do governo ele demonstrou no documento que ele enfiou do regime. E o regime é um atraso. Vai acabar não só sucateando o serviço público, os salários nossos, mas vai prejudicar a população. Porque com isso é menos saúde, menos segurança e menos educação para a população que precisa. Obrigado. Presidência, mais uma vez, agradece as contribuições do senhor Marco Antônio, do Sindifisco. O senhor é sempre muito bem-vindo às nossas audiências públicas. É bom deixar registrado que, quando ele fala que não há previsão durante nove anos, aí nós entramos na esfera do regime, que é uma amordaça, é uma camisa de força, vou colocar assim, para o servidor, ele está falando de uma nota técnica que foi encaminhada para o Tesouro, para o governo de Minas, com nenhuma previsão. Essa nota técnica, nós dispomos dela, temos ela em mãos também. Esse é para vocês terem uma ideia do que nós estamos, o que nos espera. por isso o apelo que nós estamos fazendo para o governo, encaminhe o projeto de lei ou, se o governo realmente não quer encaminhar o projeto de lei, que faça, pelo menos, aquilo que está fazendo pela educação. É o mínimo, é o mínimo que o governo poderia fazer. Então, vamos iniciar as nossas falas agora de forma alternada. eu vou passar primeiro para o vice-presidente da Comissão de Segurança Pública, até porque ele é o vice-presidente, e depois para o presidente da Associação dos Oficiais, e assim nós vamos alternando os deputados e os sindicatos. Como todos nós aqui já estamos mais do que, eu diria, compreendidos o que é a tônica, fica mais fácil para a gente poder demonstrar. o que nós esperamos do governo é que o governador tenha sensibilidade. Porque, enquanto o governador delega para os secretários, parece que a sensibilidade não chega até os secretários. Quem sabe o governador, tomando conhecimento dessa audiência, ou de uma possibilidade de uma manifestação lá na cidade administrativa, quem sabe o governador se fala, olha, as explicações que foram dadas não surtiu efeito. Passa a palavra ao vice-presidente da comissão, o deputado Cristiano Xavier, para as suas considerações iniciais, e depois, em seguida, passaremos a palavra para o coronel Siria. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui o nosso presidente da comissão, o deputado estadual Sargento Rodrigues, em nome de quem eu cumprimento os demais deputados aqui presentes. Cumprimentar o nosso representante Cláudio Emerson, do Sindipol, Nabac, do Sindepo, persistentes na luta das polícias, das forças de segurança pública. Cumprimentar o pessoal que acompanha, que está aqui reivindicando um importante direito de todos. Cumprimentar o nosso líder de governo, o deputado Gustavo Aladares, Carlos Henrique, nossa secretária de Planejamento, Luísa Barreto, agradecer a presença e fazer curo como um dos assinantes do requerimento dessa sensibilidade, assim como tiveram agora o governador do Estado de São Paulo, agora não, no mês de maio, aplicando lá cerca de 30% de reajuste nos mesmos moldes que queremos aqui em Minas Gerais e lá também com os mesmos percalços, com as mesmas questões, os mesmos problemas de lei de responsabilidade fiscal, mas que, com vontade e sensibilidade, o governador de lá teve peito e coragem para aplicar essa recomposição tão esperada e tão importante para a segurança pública do Estado de Minas Gerais. E dizer mais, no caso, eu, como representante da Polícia Civil, não posso deixar de fazer um apelo, porque passa pela questão dessa recomposição salarial, que, logicamente, é o mais importante, que é o mais necessário, que é o que vai atingir os ativos e os inativos, mas, no caso da Polícia Civil, que eu tenho rodado delegacias de polícia, eu tenho andado pelo Estado, eu vejo o desânimo dos nossos policiais civis, a falta de estrutura completa de várias delegacias. Quando a delegacia tem estrutura, a desmotivação é latente nos olhos de cada um dos servidores pela falta de efetivo, que é um efetivo muito pífio. Então, a necessidade de mais chamamento dos novos integrantes da Polícia Civil que estão nos quadros dos excedentes, a questão também necessária e importante também do auxílio alimentação, que também já ajuda quem está na ponta e que teve esse percalço tão grande dessa queda dos salários, a questão do pagamento de férias-prêmios. Eu podia ficar falando várias outras coisas que, infelizmente, estão adoecendo nossa Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. No mês passado, nós tivemos dois suicídios, um delegado, acho que foram três, dois delegados de polícia e uma investigadora de Itabira, que, infelizmente, assassinou o próprio filho e depois tirou a própria vida. Então, a situação da Polícia Civil é muito grave, gente, ela é muito grave e eu tenho certeza que, com força, com coragem, o nosso governador de Estado pode fazer muito para salvar a vida dos nossos policiais civis. é muito o que tem que fazer. Logicamente, a recomposição é a parte mais importante disso, mas, na Polícia Civil, no caso, falta muita coisa e que essa seja a primeira de várias audiências, cada uma que possa esclarecer e trazer em pauta essas necessidades importantes da nossa Polícia Civil que, infelizmente, a gente vê cada hora ficando mais defasada, mais sucateada e com muita coisa a ser feita. Espero, sinceramente, que o nosso governador do Estado sensibilize para essa recomposição salarial muito importante e gerou uma frustração enorme de expectativa naquela negociação da falta das outras parcelas do 12%. A gente vê outros estados, inclusive o nosso deputado Pedro Ayara deu uma ideia muito boa de rebaixar a questão do pagamento da previdência dos servidores. Nós aumentamos nossa previdência em um ano retrasado a 16%. Na Polícia Militar é 10%, se não me engano. 8%. Então, existem outras formas também de a gente pôr dinheiro no bolso em vez de dar recomposição também. Uma parcela disso pode ser a própria redução da previdência e várias outras formas que podem ser usadas com criatividade, com coragem e com vontade de melhorar a vida de cada um dos nossos policiais civis, ativos e inativos e de toda a força de segurança pública. Muito obrigado. Obrigado, deputado Cristiano Xavier. Se quiser usar o púlpito ali, chamar agora o coronel Ailton Cirilo, presidente da Associação dos Oficiais. Depois passaremos a palavra ao deputado coronel Sandro Cumprimentando a todos, em especial o presidente da Comissão de Segurança Pública, Sargento Rodrigues, por essa brilhante iniciativa que a gente possa continuar cada vez mais forte e presente aqui nessa casa buscando o que é justo e o que é digno para a família, policial e bombeiro militar e também, claro, aos companheiros da segurança pública. Cumprimentar o nosso coronel Sandro, vice-presidente da comissão e na pessoa dele cumprimentar todos os demais parlamentares presentes. Um abraço a Pedro Ayara, que está ali à nossa esquerda. Muito também nos representa no cenário federal, o Júnior Amaral, o Gonzaga, que está sempre presente conosco, a doutora Luísa Barreto, recebe aqui a nossa continência, o nosso respeito, o nosso líder de governo, que aqui também se posta como uma pessoa equilibrada, buscando aqui o diálogo como sempre, mas precisamos avançar em algumas questões mais pontuais. Eu queria, de uma certa maneira, agradecer também aos presentes que vieram do interior, em caravanas de fora, e saíram da sua casa para estar aqui conosco, formar o coro que é devido e exigir do governo aquilo que é justo, o que é digno para toda a nossa segurança pública. Eu gostaria de chamar a atenção aqui de forma mais pontual. Não vou, talvez, a ênfase do que já foi falado, porque senão fica repetitivo. Vou falar um pouquinho das atribuições constitucionais do nosso governador e do nosso vice-governador. Ninguém foi, na casa deles, chamar para se candidatar ao governo de Estado. Eles sabiam como estava o Estado em termos orçamentários e financeiros. Se você pegar lá o artigo 83 da Constituição Estadual, nós veremos lá quais são as atribuições do governador. E uma delas é fazer boa gestão, ser probo, dar correto nas suas atitudes. E o vice-governador, e aí gostaria de mandar essa mensagem direta ao vice-governador, porque ele é o chefe da defesa social do nosso Estado. Todas as forças de segurança pública estão atreladas a ele. E ele é o maestro, me perdoa, doutora Luísa Barreto, sei que se ela mexe com a questão de finanças e orçamentária, e aqui nós poderíamos ter mais robustez no nosso diálogo, no nosso debate, uma vez que nós poderíamos escutar do nosso vice-governador uma promessa que ele fez também na associação enquanto candidato da criação, sargento Rodrigues, da comissão permanente de negociação. Então, desde o ano passado, outubro, Gonzaga estava comigo, outros presentes aqui, subtenente Eders, coronel Rosângela, que nós escutamos dele a promessa de criar essa comissão, isso já lá em setembro. Para que isso? Para evitar esse desgaste, esse alongamento dessa negociação, desse repasse da questão da perda inflacionária. E eu dei uma ideia naquele dia, falei, pega o 5,8 que já era falado, já acumula no salário de dezembro, já paga o décimo terceiro incorporado, aquele que tirar férias já vai ter um pouquinho a mais e ali já estaria resolvido. Não precisaria esticar essa corda ao tanto que está sendo esticada. O desgaste é para todos nós. Temos que ter estratégias novas. Eu canso de falar isso no colegiado. Quem não tem estratégia, certamente está fazendo parte da estratégia de outro alguém. Então, nós temos que agir inteligentemente. Eu anotei aqui algumas outras coisinhas. Quando se fala em gestão, o governador diz que o funcionalismo teria o mesmo percentual do restante do funcionalismo. Então, ele se contrapõe. O ano passado, não sei se vocês relembram, nós tivemos aí uma imposição de um repasse salarial que foi uníssimo para todas as categorias do funcionalismo público. E agora chega, novamente, nós émos surpreendidos com patamares diferentes. da mesma forma, outros poderes, que também não tem nada contra outros poderes, mas a sua modelação salarial de remuneração tiveram aumentos superiores ao da inflação. Aí o pessoal fala, por que que, vou evitar de falar poderes aqui, por que que A teve 15%, B teve 13%, outro teve 20%, não interessa, o que nós temos que brigar é pela nossa categoria da segurança pública. E aí, realmente, isso traz uma angústia muito grande para todos nós. vendo agora há pouco esses dias o salário, principalmente o sistema prisional, realmente é constrangedor. Para você criar uma família, é constrangedor. Parecer da AGE, doutora Luísa Barreta, um simples parecer da AGE tirou a questão da patronal nossa, eu estou dizendo mais a questão dos militares. A pensionista nossa que não contribuía com zero, passou a contribuir com 10,5%, numa tacada só, sem fazer qualquer ajuste dentro do Estado, vindo de uma norma federal, nós passamos a contribuir com mais de 20 milhões para o nosso sistema. Isso porque, há a questão de manutenção de saúde, é, mas é um dinheiro que entra no caixa do Estado sem ter feito nenhum ajuste aqui. Questão, já foi falado aqui dos 300% do nosso governador. Ele é moral? ele é legal? É necessário? Acredito que sim. Mas, na mesma proporção, que ele acredita que é necessário, ele também tem que acreditar que nós somos a força bruta que faz o Estado andar. Nós é que fiscalizamos, eu estou falando executivo, nós é que fiscalizamos, nós que autuamos, nós que mantemos a ordem do Estado, e, de certa maneira, esse conjunto todo, ele é um atrativo para o empresário que quer investir no nosso Estado, e aí sim teremos mais arrecadação. Tivemos a fala do governador, passado o vídeo aí, isso foi público e notório, o que nós queremos, então, é o cumprimento da sua fala. Então, foi uma audiência pública, onde todos os candidatos ao governo do Estado estiveram presentes, e ali nós perguntamos, candidato, podemos gravar? Pode gravar. Então, não foi nada feito às escondidas. Por fim, eu deixo aqui mais uma reflexão. Se nós estamos vendo que três blocos ou três momentos dentro do governo, fala o seguinte, olha, reposição zero, não teremos reposição esse ano. A outra caminha para o 5,8. e a outra caminha para acima de dois dígitos. Mas, se somarmos 5,8, mais o acumulado até a data de hoje, a gente passa de dois dígitos. Então, não podemos, não merecemos, o governo acha que paga bem, mas está muito aquém daquilo que nós merecemos. Muito obrigado. Obrigado, coronel Cirilo. coronel Sandro pediu para falar depois. Vamos passar a palavra ao deputado Cristiano Caporizzo, também integra a nossa comissão aqui, e depois falará o senhor Emerson, do Sindipal. Bom dia a todos os presentes. Bom dia. Vou aproveitar esse momento e cumprimentar todas as autoridades aqui na pessoa do Sargento Rodrigues, parabenizar o Sargento Rodrigues pelo trabalho. Eu sou um cara que gosto muito de lidar com a verdade. Eu não falo nada que seja apenas por conveniência pessoal. E eu sei o quanto o Rodrigues e todos nós, mas principalmente ele, tem sido cobrado. O pessoal fez até piada, está marcando uma reunião para fazer outra reunião. Gente, o diálogo possível de deputados com o governo é esse, é através da cobrança. E eu sou testemunha desse trabalho que está sendo realizado. E vou falar um pouco aqui para os senhores de como foi a natureza do diálogo que o Sargento Rodrigues teve, deputado Júnior Amaral, delegado da Sheila, coronel Sandro, delegado Cristiano Xavier, tenente Pedro Ayada, e eu tivemos, tiveram também outros deputados, mas esse grupo sempre foi presente em todas as reuniões. Fiz questão de deixar claro para o governador Romeu Zema, para o vice-governador e para o secretário Igor Eto que a segurança pública é um servidor diferenciado. E, infelizmente, nesse caso específico, eu falo não porque sou cabo da polícia militar, mas com propriedade de causa. O que eu quero para a segurança pública em Minas Gerais é a mesma coisa que eu presenciei quando estive lá nos Estados Unidos. um tratamento diferenciado. Lá, a gente não tem que ficar rebolando mais do que a Gretchen para mostrar que segurança pública é diferente dos outros servidores públicos. Todo mundo lá reconhece que o servidor da segurança é juramentado, isso não é só no Brasil, de defender a sociedade, se necessário for, com o sacrifício da própria vida. se eu for pegar e mandar o pessoal aqui levantar o braço, quem policial aqui já respondeu alguma puaba, alguma reclamação, queixa disciplinar, qualquer coisa dessa natureza, todo mundo vai levantar a mão. Por quê? Nós temos criminosos aqui? Não. Nós temos heróis que se sobressaem para conseguir combater o crime em um país onde a lei penal é uma vergonha, onde a criminalidade vai nadar de braçada. se os senhores e as senhoras que estão aqui e que merecem a nossa continência e merecem o nosso respeito não fizer além do seu dever para poder impedir que essa sociedade vire um caos. Então, o que nós estamos pedindo aqui é o mínimo de reconhecimento. Nós não estamos pedindo aumento. Gente, nós estamos implorando pela recomposição de uma perda inflacionária. Eu tenho que explicar, isso para mim é algo absurdo, mas eu faço isso quantas vezes for necessário, que a segurança pública é diferente dos outros servidores que têm um sacrifício maior e que isso reflete, inclusive, na sua saúde, em todos os sentidos. É a classe onde mais se encontra suicídio. É a classe onde a família mais sente a falta dos seus entes queridos que estão ali trabalhando. Então, assim, tudo o que nós pedimos é reconhecimento de uma classe que apoia. Apoia esse governo, porque tem muito servidor público aí que não vai votar nunca em um governo de centro ou de direita. é só a esquerda. Aqui, não. Então, o que nós falamos? Aproximadamente 36% de recomposição de perdas inflacionárias. A gente se abriu para o negócio, para tentar tornar esse acordo possível. E o que nós falamos, Sgt. Rodrigues? Vamos dividir em quatro parcelas? Por que não? E qual foi a resposta que o governo nos deu? Ah, não. porque a gente não pode se comprometer em uma coisa para daqui a quatro anos. Então, a minha pergunta, secretária Luísa Barreto, é por que houve esse comprometimento que vocês falaram que para nós era impossível, mas para o governador e para o secretariado vocês deram em quatro parcelas, em quatro anos. Seria isso uma incoerência ou tem alguma justificativa plausível, secretária? Secretária, a senhora deseja responder agora ou mais ao final? Mais ao final? Mais ao final. Ok? A pergunta será respondida. A pergunta será respondida. Pode ficar tranquilo. Ok? É porque virão outras perguntas, virão outras perguntas, senão fica um ping-pong. Entendeu, gente? Calma, calma. Nós aqui... Pode concluir, Cristiano. Nós aqui da segurança pública estamos a serviço não apenas do governo, nós estamos a serviço do povo mineiro e tudo o que nós queremos e exigimos é o mínimo de reconhecimento e de coerência por parte desse governo. Obrigado. Obrigado. A presidência passa a palavra ao senhor Emerson, presidente do SIDPOL, que também terá cinco minutos para a sua exposição. antes, porém, a presidência registra a presença dos deputados Zela Viola, Carlos Henrique, professor Cleito e, mais uma vez, agradecer a presença de todos aqueles que vieram, inclusive do interior do Estado. Nós temos pessoas aqui que vieram distante. Muito obrigado pela presença. Força e honra a todos os nossos bravos combatentes aí. uma palavra ao senhor Emerson. Obrigado, deputado. Gostaria aqui de cumprimentá-lo, agradecer o convite, agradecer aqui a participação de todos os colegas que estão aqui da Segurança Pública. Dizer que esse momento é muito importante. Eu não vou ficar me delongando muito, não, porque eu acho que a gente precisa de respostas, porque eu acho que o que todos nós queremos e precisamos é só de resposta. Deputada Luísa Barreto, gostaria de cumprimentá-la também e aos demais deputados que aqui estão presentes. Em 2020, gente, é importante esclarecer que o governo do Estado, ele fez uma negociação com o governo federal sobre a dívida que o governo federal tinha com Minas Gerais sobre os royalties do minério, que era de 135 bilhões de reais. Ele fez um acordo de 8,7 bilhões parcelados até 2037. Então, acho que o governo tem dinheiro. Como que você tem 137 bilhões para receber e aceita uma negociação de 8,7 bilhões? Outro ponto. O governo do Estado dá um aumento real de 147% para si e para os secretários. A recomposição salarial, como bem disse o deputado Sargento Rodrigues, todos nós achamos justos. Todos nós sabemos que todos têm que ter um bom salário. Todos. inclusive nós. E quando a senhora fala, secretária Luísa Barreta, de equivalência, qual equivalência os servidores do Executivo, principalmente nós da Segurança Pública, temos? Com qual dos poderes nós temos equivalência? Hoje, é importante falar que, em 2020, o governo do Estado aprovou a reforma da Previdência aqui do Estado elevando a nossa contribuição previdenciária que já era de 11% para 16%. Hoje, não é só o agente penitenciário, o policial penal, o agente sócio-educativo que tem um baixo salário, não. O investigador de polícia, o escrivão de polícia, nós temos os menores salários. O salário é equivalente, mas, quando dá no final, o desconto é maior. Nós, hoje, recebemos um salário menor do que um soldado da polícia militar e um soldado do bombeiro. Não é que eles recebem muito, não. É nós que recebemos pouco. E isso é um absurdo. Como a senhora disse, complexidade. Nós temos que trabalhar as complexidades. e a complexidade da investigação criminal, ela é muito alta. O investigador de polícia, o escrivão de polícia, hoje, ele começa ganhando um salário de R$ 5.097, secretária, e aposenta, após seus 30 anos de serviço, com R$ 9.716. não chega nem ao inicial do delegado de polícia. Nós temos que analisar essas carreiras, nós temos que reformular, nós temos que modernizar a carreira da polícia civil. O outro ponto que eu acho que não quer calar é que os policiais civis estão, sim, se matando. Infelizmente, só no último mês nós tivemos três suicídios de policiais civis. Nós temos mais de 60% da nossa base da polícia civil formada por investigadores de polícia. e nós temos um índice de suicídio dentro da polícia civil de 80% com os investigadores de polícia. Isso é muito grave. E, dessa porcentagem, quase 90% é da base da polícia civil. Quando eu falo base, eu falo o investigador de polícia e o escrivão de polícia, aqui colocando. Então, nós precisamos saber qual vai ser a resposta do governador. Nós temos o Estado mais seguro do país. Mas, espera aí, como nós temos um Estado mais seguro do país onde o governador do Estado não valoriza suas forças de segurança pública? Ou nós temos duas coisas. Ou o índice de criminalidade vai aumentar, porque eu acredito que a população não tem sentido muito essa segurança em Minas Gerais, ou terá uma maquiagem de ocorrência em Minas Gerais. E nós precisamos saber a real se isso existe ou não. Um ponto que eu quero colocar aqui, senhoras e senhores, e, secretária Luísa Barreto, eu gostaria que, ao final, se a senhora se pretender, respondesse, se os gastos do governador, como despesas, passagem, alimentação, transporte, se ele é feito às expensas do Tesouro, da população, do povo mineiro. Eu gostaria de saber disso, porque do policial civil, do investigador de polícia, do escrivão, e acredito que dos demais servidores da segurança pública, é paga do próprio bolso. Eu gostaria de saber se ele paga o almoço, não só dele, mas dos secretários também, dos servidores. Por que as forças de segurança pública ainda têm esse problema de não ter ajuda de custo? não vou falar só para auxílio e alimentação, não, mas que é muito importante, o auxílio e alimentação vem o primeiro, mas também o transporte, a saúde, que nós não temos. A Polícia Civil de Minas Gerais, nós carecemos de um hospital há mais de 30 anos, para não dizer mais, que nós não temos. Então, nós precisamos, no mínimo, de um auxílio saúde, um auxílio, sim, alimentação e também um auxílio transporte para todos, para todos. E eu fico aqui as minhas falas, gostaria de agradecer e dar também um recado somente, secretária. Minas Gerais, o ano passado, infelizmente, nós tivemos que fazer todas aquelas manifestações, nós tivemos aí um absurdo que foi o judiciário entender que trabalhar dentro da legalidade que se configurava uma greve. Então, nós precisamos que a população saiba, sim, que as polícias, principalmente a Polícia Civil, trabalha muito fora da legalidade, cumpre muitas vezes aquilo que não deveria cumprir por falta de pessoal, por falta de condições de trabalho. Imagine a senhora uma policial grávida transportando dois, três presos numa viatura sozinha. Imagine isso, é o que acontece em Minas Gerais. Imagine a senhora uma policial só em uma delegacia à noite com sete, oito presos e uma ocorrência. Então, quando o delegado deputado Cristiano Xavier fala de estrutura e infraestrutura e pessoal, é o que nós precisamos. nós temos um déficit hoje de mais de 5 mil investigadores e um déficit de quase 50% de servidores policiais na Polícia Civil. Nós temos concurso com mais de 3.400 aprovados que estão aptos sim a seguir as segundas fases e depende do governo. E nós precisamos, deputada, que o governo realmente olhe para a segurança pública como ele fala aí fora. Agradeço a todos. Pessoal, vamos continuar e o recado é vamos esperar o que o governo vai falar aqui hoje, que tem tempo ainda e, dependendo do que ele falar, vamos marcar um AGE o mais breve possível para a gente deliberar para os próximos passos da nossa segurança pública em Minas Gerais. Muito obrigado. Agradecemos. Agradecemos ao senhor Emerson. eu vou pedir a todos, nós temos aqui um requerimento, o requerimento é um foco e o foco para a gente não sair do foco. Nós estamos cobrando ao governo a reposição de perda inflacionária de 35,44. Nós sabemos que algumas categorias de servidores da segurança têm pautas um pouco diferentes uma da outra, mas o que nós acordamos em reunião é aquilo que nos une. E o que nos une é a recomposição de perda inflacionária objetiva de 35,44. Então, eu vou pedir para que vocês foquem no objeto do requerimento. Com a palavra, Lúcio, deputado Coronel Sando. Bom dia, meus irmãos da segurança pública. Prazer recebê-los aqui, como sempre. Reforçando o que o deputado presidente Sargento Rodrigues disse ao me anteceder aqui, de fato, nós somos categorias distintas que fazem a segurança pública, temos histórias e temos demandas e características um pouco diferentes. Por isso que temos necessidades que elas são periféricas, mas nem por isso deixam de ser importantes. e aquilo que nos une aqui hoje efetivamente é a busca da recomposição salarial no patamar de 35% e 44%, viga, 44%. Eu tive a oportunidade desde 2019 de participar das ações tanto aqui na Assembleia Legislativa quanto junto ao governo do Estado, quanto manifestações de ruas reivindicando essa remuneração justa e adequada que nós entendemos que o servidor da segurança pública deva ter. Não fomos tão bem sucedidos quanto gostaríamos de ter sido. Conseguimos algo em torno de 18% ao todo até hoje, é isso? 13 mais 10,06. Então, 23... Um sobre o outro. O nosso resultado, estamos aqui, após quatro anos e meio de grande empenho em todas essas áreas, em todos esses frontes de combate, foi em torno de 24%. E hoje, mais uma vez, nós voltamos aqui para tratar desse assunto. Está conosco a nossa secretária Luísa Barreta, a quem nós temos um respeito muito grande, porque nós sabemos a importância do trabalho e da função dela no governo do Estado de Minas Gerais. E, como todos nós já dissemos aqui, não temos nenhum reparo em relação a outras áreas, a outras ações do governo do Estado, mesmo porque eu acho que, nos últimos tempos, se fizermos um paralelo, uma comparação, é um governo que está indo muito bem. Agora, na segurança pública, eu sempre digo, nós precisamos melhorar um pouco. um pouco e muito, corrigindo, obrigado. Por que isso é importante, gente? Primeiro, porque hoje o Estado de Minas Gerais goza de um privilégio muito importante, é um dos melhores, se não o melhor, Estado da federação para se viver. Então, a qualidade do povo aqui em Minas Gerais é exaltada constantemente pelo nosso governador Romeu Zema, porque é um fato, é uma realidade e, na base de qualquer ambiente ótimo para se viver, podem ter certeza que está lá o quê? Segurança pública. Como é que se vive num ambiente inseguro, em que sequer se pode sair às ruas sem correr o risco de eventualmente ser assaltado, ser molestado, ser vítima de algum crime? Isso aqui em Minas Gerais é bem reduzido. E é reduzido por quê? Porque nós temos uma polícia militar altamente eficiente, temos uma polícia civil altamente eficiente, um corpo de bombeiro altamente comprometido com a causa de proteger, de salvar as pessoas em Minas Gerais, temos uma polícia penal que está se consolidando como instituição a partir de legislação aprovada aqui nessa causa, muito justo e demorado, já deveria ter acontecido há mais tempo. Então, quando a gente vem aqui fazer essa defesa da segurança pública, nós não estamos fazendo simplesmente porque pertencemos à categoria e queremos tudo o que tiver de melhor para a gente. Não, nós temos argumentos objetivos, nós temos índices de criminalidade bem reduzidos, nós temos empenho do nosso pessoal constantemente e também na hora de lidar com as dificuldades que nós queremos resolver, todos encontram uma alternativa. Não quer dizer que nós estejamos satisfeitos e não estaremos. Então, secretária e o deputado líder do governo, repetindo o que o deputado Sargento Rodrigues disse aqui, nós não somos contrário ao governo Romeu Zema, nós somos base, eu mais que o Sargento Rodrigues. Agora, é nosso dever? Não, isso nós concordamos. E é nosso dever? Qual que é o nosso dever? Mostrar para o governo que, olha, nessa área aqui, e no caso é a segurança pública, nós podemos melhorar. ninguém aqui é contra reajuste, recomposição, aumento de salário para professor. É? Se tiver, fala aqui agora. Nunca. Nunca seremos uma profissão, uma missão nobilíssima e nós queremos é que efetivamente os professores que vão estar com as nossas crianças em sala de aula ganhem muito bem. Mas nós também queremos ter o nosso valor reconhecido através de uma ótima remuneração. Queremos que reconheça através de melhores condições de trabalho? Sim. Através da oferta de equipamentos, viaturas, armamento? Sim. Plano de saúde adequado? Sim. Sistema previdenciário adequado? Sim. Queremos ser reconhecidos em todos esses itens. Mas a remuneração é aquele item que mais machuca, aquele item que mais incomoda. Estou vendo um companheiro aqui que me deixou um Sindacep aqui. Sindacep. Sindacep. É uma remuneração muito baixa. A gente tem que melhorar isso. Então, o que eu quero dizer para vocês, quando votamos aqui nessa casa a equiparação do salário dos secretários e do governador ao que se pratica no Brasil de uma maneira geral e em relação aos poderes aqui de Minas Gerais também, eu acho que o nosso sistema foi justiça. Nunca seria contra isso. E nunca sou contra qualquer proposta de reajuste que aporte aqui a essa casa. E torço muito para que em todas essas propostas de reajuste que o governo envie para cá que esteja contemplada a segurança pública. Infelizmente, dessa última vez, o projeto que já está tramitando aqui em relação ao piso dos professores trata tão somente de professores, não trata da segurança pública. Nós estamos aguardando, então, para cumprir-se a promessa feita pelo governador Romeu Zema, são palavras dele que todos ouviram aqui quando o vídeo foi exibido, de que, pelo menos, anualmente, haverá a correção da inflação para todos os servidores públicos, civis e militares. Porque, como ele disse, só relembrando, não se pode permitir que passem muitos anos sem que haja essa recomposição, porque vai acontecer o que está acontecendo agora. O acúmulo de índices não concedidos, que hoje está em 35,44%. Se fizermos isso todos os anos, a nossa busca aqui vai ser para tentar encontrar alternativa para esses 35%. Agora, como vai ser feito? De uma vez, por muitas vezes o governo já esteve aqui e disse que isso não é possível. Nós até aceitamos, mas como vai ser? Nós precisamos de um indicador, nós precisamos de algo no horizonte para que a gente possa avaliar e aí sim, não, desse jeito serve para a gente ou desse jeito não serve para a gente. Já encerrando, seu presidente, eu quero dizer a todos vocês que eu venho sempre a essa tribuna em todas as ações aqui que buscam melhorias para a segurança pública, não é só porque é meu dever, não. Eu faço isso com prazer para honrar vocês. Eu sei que a maioria hoje que está na ativa ou está aposentado ou está na reserva das Forças de Segurança Pública já contribuiu e está contribuindo muito para que esse Estado continue sendo um Estado maravilhoso que nós gostamos de viver nele. Então, ao encerrar, eu parabenizo vocês, mesmo com todas as dificuldades, mas nós não vamos desistir e vamos ainda, cada vez mais, fazer desse Estado cada vez melhor, mas queremos que sejamos reconhecidos com o item remuneração e, de preferência, a melhor remuneração do Brasil, porque se nós somos o melhor do Brasil, nós temos que ter a melhor remuneração do Brasil. Muito obrigado a vocês. Obrigado, deputado coronel Sandro. Convidamos e pedir para que todos se atenham ao objeto do requerimento. Jean Ottoni, presidente dos sindicatos policiais penais. O senhor tem a palavra. Primeiramente, eu quero cumprimentar o deputado Sargento Rodrigues e parabenizá-lo por ser um gigante, pela segurança pública, porque eu sou muito honesto comigo e, se não tivesse pessoas sérias à frente dessa comissão, eu já teria tomado também outro rumo. Quero aqui parabenizar todos os deputados, cumprimentá-los, na doutora Ana Luíza Barreto, que vem fazendo um trabalho brilhante. Ela defende o governo brilhantemente. Isso me chama atenção, doutora. Por isso, eu quero parabenizar a senhora. Se na ponta, se na ponta da polícia penal, da polícia civil, da polícia militar, nós tivéssemos o brilhantismo que ela tem, nós não faríamos nada fora da ilegalidade, se o governo vem aqui e vem e diz na hora de nos darmos a recomposição das perdas inflacionárias, dar um tapa na cara da segurança pública, porque, para ele, ele deu, teve um aumento de 300%. Para a educação, 12%. O colega da contabilidade, do sindicato da contabilidade, disse que tem dinheiro no caixa. Ele falou, tem dinheiro no caixa. E, pelo que eu vi, ele é uma pessoa acima da média dentro da sua área. Agora, o governo, ele vem e vem nos dizer, para vocês que trabalharam na pandemia, que deram as suas vidas, nada, zero. Eu entrei no site do DPEM falando da polícia penal e eu vi que ali, o ciclo 13, ele fechou. E somente 14 mil policiais penais para manter a ordem e para manter a paz nas 172 unidades do Estado. Os policiais penais fazendo mais com menos, dando a sua vida, a doutora diz do princípio da equivalência. E eu venho aqui falar agora, não para esta casa, mas eu venho falar para o colega que está lá dentro das 182 unidades. Se para eles, para o governo, vale o princípio da equivalência, por que para nós não valemos o princípio da proporcionalidade? Quando você, colega, que está aí dentro, vai tirar os presos para o banho de sol, uma unidade que tem por, que aproximadamente, que foi projetada para 1.400 presos com 3.500 presos e apenas, apenas no plantão, 30 policiais trabalhando para tirar, para manter a LEP. Mas se a doutora estivesse lá, ela viraria e falava, eu não faria isso, eu estaria seguindo o princípio da legalidade. Se a doutora estivesse lá, como ela defende o governo de uma forma brilhante, ela diria, eu não vou pegar uma viatura que está caindo aos pedaços, eu não vou sair na rua como o nosso colega Atos morreu ao pegar a viatura para cumprir uma missão. Mas o que falta nos policiais penais é nós fazermos como ela, pegarmos o REMP a partir de hoje e falar, não, nós não vamos trabalhar na ilegalidade. porque, por hora, quando é para defender o governo, tem a lei de responsabilidade fiscal. Mas na hora que você vai fazer o seu serviço, você corre o risco de responder um PAD, você corre o risco de ser demitido, você corre o risco de ser exonerado, porque você não trabalha dentro da legalidade, você não trabalha dentro das regras da Constituição, fazendo mais com menos. E eu venho aqui agora dizer a todos vocês, 13, 14 mil policiais penais dando a sua vida, fazendo mais com menos. E agora, na hora não de cobrar aumento salarial, mas de cobrar as perdas inflacionárias, o governo vem e dá um tapa na nossa cara. Eu falo para você, colega que está na sua casa, eu falo para você, policial penal que está dentro das 172 unidades. Vamos seguir, a partir de hoje, o princípio da legalidade. As unidades prisionais, eu não quero falar aqui de outras coisas, eu não quero perder o objeto e o foco, não quero falar de alimentação que nós não temos, eu não quero falar aqui de vale e transporte que nós não temos. A única coisa que nós viemos nesta casa pedir é as perdas inflacionárias. Mas agora eu repasso a responsabilidade para você. Você que ouviu o que a doutora disse, ainda nós nem estudamos, ou seja, nós nem pensamos em você. E você é agora policial militar, você é agora policial civil, você é agora policial penal contra as visitas dos presos chegarem na unidade. Quando que tiver que tirar os banhos de sol, quando que tiver que tirar a escolta, vamos trabalhar também nem 5,8% do nosso trabalho, porque nem o relógio trabalha de graça. E o que nós estamos pedindo aqui é as perdas inflacionárias. Mas, doutora, eu como presidente do sindicato, eu quero alertar a senhora e o governo. As unidades já começaram se alarmar. Em juiz de fora, nós vimos lá um preso matando o outro. Eu quero alertar a senhora, a Caratinga já começou a pegar fogo. Secretário de Justiça Rogério Greco, está na hora também do senhor como chefe de governo, o senhor se posicionar a favor da segurança pública desse Estado. Secretário Rogério Greco, não seja omisso pelo amor de Deus. Deus te levantou e te colocou nessa cadeira para o senhor defender, para o senhor olhar para a segurança pública. e eu quero aqui agora falar uma fala do colega Emerson. Emerson, a Polícia Penal também está com você. A Polícia Penal, a Polícia Civil, podem ter certeza. Nós não recuamos na estrada legalidade, Emerson. O sindicato da Polícia Civil, da Polícia Penal, foi chamado, assim também como as associações da PM, assim também como outras associações, nos solidariaram conosco e falaram que estavam conosco. Podem ter certeza que nós vamos chamar também o AGE, porque trabalhar de graça, chegar em casa, olhar para o nosso salário defasado não dá. A partir de hoje, segurança pública do Estado de Minas Gerais, policiais penais, eu convido a vocês a ser brilhante no seu trabalho, como é a doutora Ana Luísa Barreto, que faz o seu trabalho com excelência. não seja omisso dentro das unidades prisionais. Sem milho não tem pipoca. Vamos trabalhar dentro do princípio da proporcionalidade, porque na hora que o Ministério Público chamar você para você responder um PAD, pode ter certeza, eles vão usar todos os princípios a favor deles. E os nossos colegas da Corrigidoria também são ilustres, porque eles trabalham, eles não podem prevaricar. Agora, nós deixamos as 182 unidades da Polícia Penal na mão de todos os policiais penais. E daqui para frente nós tomamos um tapa na cara hoje nessa casa. Quanto ela disse que não tem nenhum planejamento. E eu convido a todos vocês, não trabalhe fora da legalidade, não tire preso para o banho de sol fora da legalidade, não pegue viatura fora da legalidade, não faça nada fora da legalidade, porque assim como nós tivemos hoje, um minuto de silêncio pelo nosso colega se foi, assim também como o ato se foi. Se você não valorizar, quem vai te valorizar? se você não valorizar você, o governo não está preocupado com você, ele mostrou que hoje uma audiência pública, uma audiência pública chegar aqui de mãos vazia, e eu quero para concluir, a partir de agora, senhores, esse descaso, esse descaso, esse descaso que o governador Romeu Zema fez, vamos para a rua e vamos trabalhar dentro da legalidade. Muito obrigado, Sargento Rodrigues. Agradecemos ao representante Sid Pen, policial penal Jean Ottoni, e faço o couro aqui às palavras do Jean Ottoni. A legalidade, ela não pode ser somente como a resposta do governo. Então, talvez a secretária de Planejamento e Gestão, talvez o secretário de Governo, o próprio governador, o líder de governo, não saiba que você tem policial penal fazendo escolta de um montante de presos que o número não é adequado. Você tem policiais militais trabalhando sozinhos na rua que não é adequado. Você tem policiais civis fazendo escolta ou, às vezes, num plantão na delegacia que o número não é adequado. Então, se as forças de segurança pública, doutora Luísa Barreto, for cumprir a mesma máxima que o governo responde, os senhores terão que, eu diria, repensar e muito nas respostas que dão aqui durante a audiência pública. porque, se cumprir apenas a legalidade, a polícia vai entrar num processo tartaruga, porque não tem efetivo, não tem recursos humanos e nem logística para responder às demandas que, a toda hora, são desencadeadas, deságuam nas forças de segurança. Então, é bom lembrar desse detalhe do recado que aqui foi dado. Passa a palavra ao Luz, deputado Júlio Amaral, para as suas considerações. Senhores, bom dia. Obrigado, presidente, cumprimentar o senhor sargento Rodrigues, presidente da comissão, na pessoa de quem cumprimento os demais deputados, também os colegas presidentes de associação, de sindicato. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, secretário, te agradecendo também pela disponibilidade em estar aqui para prestar esses esclarecimentos. A gente sabe que não é a responsabilidade direta da senhora, mas como representante do governo, é claro que a gente direciona as perguntas e as insistências, do nosso pleito, a senhora como representante do governo. Para tentar destacar um ponto aqui que de repente ficou no limbo em relação às demais manifestações, das quais, em grande maioria, já me sinto muito bem representado, sobretudo na última participação do Jean. Parabéns, Jean, pela sua clareza com o que expõe e o seu poder de esclarecimento ou atrópola lá na ponta da linha, que precisa entender o que ele pode fazer também. Secretário, o meu incômodo maior, ele não é nem com relação à dúvida de se o governo vai ou não vai fazer esse reconhecimento e essa recomposição. Eu tenho certeza que o governador Romeu Zema e é um dos governadores mais competentes do país, pelo seu poder de gestão e a seriedade com que conduz a maior parte das suas ações, e deixou registrado em vídeo esse reconhecimento, ele vai fazer, neste ano, ele vai fazer a recomposição das perdas inflacionárias. Ele tem que fazer para cumprir o que ele próprio diz. Ele não vai se colocar como um irresponsável, um hipócrita, um mentiroso. E a minha dúvida é por que demorar tanto para apresentar esse índice aos servidores, que seja como uma primeira proposta. A tropa fica cansada e com razão quando a gente diz de uma reunião, informando de outra reunião. Se para nós, enquanto representantes, enquanto deputados, isso já é desgastante, imagina para quem está na ponta da linha na maior necessidade, aguardando essa previsão, não dá para a gente ficar sem o horizonte. E essa é a minha maior preocupação nesse momento. O governo precisa apresentar para a gente um calendário. Eu disse isso na última reunião, que é necessária essa mobilização do governo agora. Nós já fizemos o que tivemos de ter feito em relação às reuniões, em relação à audiência pública. Aqui está cheio, mas isso aqui não é 0,1% das pessoas que estão lá fora esperando o resultado dessa nossa ação aqui. Isso é uma pequena parte de pessoas que estão representando outras e que podem participar, porque a maior parte também tem medo até de comparecer presencialmente aqui, Sargento Rodrigues. Até hoje, secretário, não sei se a senhora sabe, tem vários colegas sendo punidos por simplesmente estar presente em manifestação. Alguns foram transferidos. A colega na Polícia Militar respondendo ainda por improbidade administrativa por ter comparecido em serviço na sua área de atuação, era a sua área de trabalho, numa reunião preparatória para deslocamento dos ônibus aqui para as manifestações. Até em anistia, esse governo também precisa lembrar de reconhecer e respeitar esses homens e mulheres que estão simplesmente pedindo o que é de direito. Não há um cenário de privilégio, não há exigência de aumento salarial. a gente tem os dados, foi bem apresentado também por explanações anteriores, de 2020 para 2021, aumento de arrecadação de 31,78%. Último ano, 2022, mais 2,2 bilhões na conta do Estado em comparação ao ano anterior, acréscimo de arrecadação. E o governo tem hoje uma condição favorável para apresentar a sua proposta. por quê? Somos, sim, o Estado mais seguro do Brasil e às custas de sangue e muito suor desses profissionais que estão na ponta da linha. Agora, não queira esperar um momento de operação padrão para fazer essa negociação, a apresentação de propostas. O cenário fica muito mais difícil, muito mais desgaste para todos e, como bem disse o Jean, sem milho, não tem pipoca. Obrigado. Obrigado. deputado federal Júnior Amaral, convidamos o presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares, o subtenente Éder Martins, que também poderá ocupar o ponto ali à nossa direita. Subtenente Éder Martins, o senhor tem a palavra. A gente está fazendo um pinga-fogo. Ok? Ok. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Na presença, na pessoa do deputado Sargento Rodrigues, cumprimento a todos os senhores parlamentares estaduais e federais, secretária Luísa Barreto, nós ouvimos atentamente a fala de Vossa Excelência. Sola foi perguntada, não como Pilatos, que negou Cristo três vezes, mas o presidente perguntou à Vossa Excelência por três vezes quais os princípios pelos quais haviam sido concedidos reajuste ao governo do Estado. E a Sola disse pelo princípio da equiparação. Pois bem, durante a nossa reivindicação salarial do ano passado, do ano retrasado, nós, as forças de segurança pública, conversamos com o governo, na verdade, conversamos não, enfim, tentamos dialogar com o governo e nós reivindicávamos, todos devem se lembrar muito bem, um percentual diferenciado e qual foi a resposta do governo? É impossível pelo princípio da isonomia dentro do Poder Executivo. Ora, se eu lhe concedo 15, eu tenho que conceder para os professores. E agora eu pergunto à senhora, pode conceder os 300% para nós? Haja vista que nós estamos agora a discutir dentro do próprio Executivo, secretária. Nós estamos discutindo dentro do Executivo. Há grande dificuldade, secretário, nós não queremos os 300%. O Marcos, não está aqui ainda? O Marcos Couto está aqui ainda? Nós não queremos os 300%. Em todos os momentos, nós estamos trabalhando com uma perda e que ela está nas mãos do governo. O que me causa perplexidade, e nós ouvimos isso aqui muito atentamente as palavras do presidente desta comissão, os parlamentares que aqui estão são da base de governo. Imagina se fosse oposição. Se a base de governo é tratada desse jeito pelo governo, o que nós poderemos esperar do governo? Nem o milho de pipoca. Nem o milho de pipoca. Se o governo trata nesta casa os profissionais da segurança pública que estão aqui representados pelos parlamentares. E, dicas de passagem, já tiveram, salvo engano, três reuniões com o governo. Então, Otônio, nem o milho de pipoca. Sou deputado Gustavo Aladales. Vossa Excelência é líder de governo. Abra a negociação com o conjunto dos demais parlamentares e das forças de segurança. Vossa Excelência é líder de governo para barrar o RRVF e colocar o RRVF na pauta. A responsabilidade do mandato dos deputados estaduais nesta casa este ano é muito grande. E é claro que, à medida que o tempo passa, o caldo engrossa. Eu servi muitos anos na Florestal, secretária. Existe uma expressão que nós usamos lá chamada fogo na ulha. Pois pesquisem. Fogo na ulha. E nós devemos também entender em gestão a ciência política que esse governo, quem não conhece, pesquisem, ele administra o Estado com o princípio da teoria dos jogos. Pesquisem depois. Esse é o modo com que o governo aplica seu poder de síntese e negociação. O princípio da equiparação vale para o poder executivo. Buscou, e aí, dica-se de passagem, porque aí também de analfabeto nós não temos nada, buscar uma equiparação com quem tem o duodécimo. Não é isso que funciona? Porque quando nós assistimos nos demais poderes e o MP, um percentual de 15, 20, o que eles dizem? É o duodécimo, é deles, eles fazem o que quiserem. Mas agora, quando é no executivo, busca, no princípio da equiparação, aplicar para o secretariado e o executivo o princípio do duodécimo, que não existe aqui. Eles buscaram isso, equiparação. Secretária, já foi dito, os 35%, não precisa ser de uma vez. O que me causa perplexidade, estranheza e até raso é que o governo esqueceu que PT já ficou há quatro anos, que o governo é dele, a referência que ele tem agora, o paradigma é o governo dele, não é mais PT. Não é mais PT. O paradigma de gestão é o próprio governo. É o próprio governo. E, ainda que fôssemos buscar um paradigma, o governo Anastasia, quando concedeu o último reajuste, foi em quatro parcelas, uma por ano. E, para finalizar, me assusta, secretária, eu não estou aqui para isso. Nós temos que respeitar um agente de Estado que é um governador de Estado, secretária. Nós devemos respeitar a V. Exª, que é uma secretária. Mas como confiar um governador que encaminha para esta Casa uma proposta de 43% veta, e aí eu chamo a responsabilidade aqui os parlamentares que não derrubaram o veto. Porque essa Casa teve a chance de derrubar o veto. E não derrubou. E não derrubou o veto. E, por isso, deputado Gustavo Aladares, eu chamo a V. Exª que é muita responsabilidade. V. Exª é líder de governo. V. Exª tem a chance de fazer essa ponte. V. Exª está nessa Casa há muitos anos. E quando o colonel Cirilo mostra o vídeo, e nós não temos aquele, não é só do governador, não, do vice-governador também. Secretária, deixe a marca desse governo em caminho para essa Casa a proposta de revisão geral anual para que seja princípio constitucional para que nós não tenhamos que jamais fazer novas audiências tais como essa. Nós devemos fazer, sim, uma audiência como essa para dizer dos resultados da segurança pública, que são os melhores do país. Nós devemos fazer novas audiências para dizer, sim, que esse governo mudou, que a partir do instante em que ele passou a ter referência à própria administração, ele viu que é capaz de mudar e fazer um novo diferença, porque o novo velho já nós não suportamos mais. Deputado Sargento Rodrigues, eu não sei se é possível, o Marcos Couto não está aqui, e para não passar desapercebidos, senhoras e senhores. Vejam bem, secretário, eu gostaria de ouvir da senhora que refutasse ou confirmasse os dados que foram aqui apresentados pelo Marcos, que é do Sindifisco. No linguajar popular, nós, nas associações sindicais, é quem tem a chave dos cofres, é quem tem o segredo, a chave não, a chave quem tem é o governo. Eles têm um segredo, sabem o que tem lá dentro. Eu gostaria muito, a Aspra, gostaria muito de ouvir de vossa excelência, se aqueles dados são, e deputado Sargento Rodrigues, como o Marcos não está aqui para contrapor, vossa excelência, como deputado, gostaríamos de uma audiência pública para discutir os números do Estado, para saber em que medida o governo esconde, se tem o orçamento e se tem o financeiro. Muito obrigado. A presidência agradece as falas do presidente da Associação dos Praças, PM e BM, Éder Martins, e já solicita ao consultor que elabore o requerimento para que a gente possa realizar audiência pública, para que a gente possa ouvir aqui da secretária do Planejamento e da Fazenda tratar dos números aqui apresentados. Também sejam convidados todas as entidades de classe e associações presentes, também o CID Fisco. Solicito que elabore o competente requerimento. Passo a palavra agora para o deputado federal, Pedro Ayrara. Vossa Excelência, tem a palavra. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Cumprimento aqui o senhor, na pessoa do senhor, cumprimento todos os demais deputados federais e estaduais presentes aqui. Cumprimento também todos os operadores e operadoras da segurança pública que presentes. A presença de todos vocês é fundamental para que a gente consiga avançar nessa discussão. Cumprimento-os também em nome da deputada estadual Chiara Biondini, que quis estar presente, mas não pôde estar porque está justamente olhando uma pauta da segurança pública na região de Nanuque. As associações de classe aqui, a pessoa aqui da Coronel Rosângelo também, vice-presidente da OPM, na qual cumprimento todas as associações presentes. Cumprimento também a secretária, Luísa Barreto, e toda a equipe, secretária de junta também, que o justiça seja feito. O papel que ela vem aqui fazer é muito difícil porque vem em nome do governo aqui apanhar aqui e a gente precisa reconhecer todo o respeito de todo... Meu iluso colega, cobrar, ela veio ser cobrada. Apanhar no sentido semântico da palavra. É, mas apanhar, quem está apanhando são os servidores da segurança, muito bem. Eu sei que, Vossa Excelência, pela relação fraterna que nós temos, era só para a gente poder dar sintonia às palavras. Vossa Excelência, continuo com a palavra. E, nesse sentido, cumprimentar a difícil posição dela também em conseguir justificar, explicar e trazer as respostas aos questionamentos aqui apresentados para a segurança pública. A gente tem uma narrativa na segurança pública, uma narrativa equivocada, que, obviamente, ela não faz jus ao excelente trabalho que todos nós aqui fazemos, que a segurança pública no Brasil é uma das seguranças públicas que mais mata. E, além disso não ser verdade, um detalhe que é muito importante a gente trazer nessa discussão é que a segurança pública no Brasil é a segurança pública que mais morre. A gente, todos os dias, a gente tem situação dos nossos policiais civis, dos nossos policiais militares, dos nossos policiais penais, dos nossos agentes socioeducativos, dos nossos bombeiros militares. Todos os dias, todas as semanas, a gente tem que lidar com situações de auto-extermínio, de suicídio, de processos de adoecimento mental extremamente graves, que levam, muitas vezes, com que esses próprios agentes de segurança pública atentem não só contra a própria vida, mas contra a vida de familiares. Então, isso é uma situação latente. O policial no Brasil, o agente de segurança pública, por conseguinte, ele tem uma média que ele corre um risco de suicídio de cinco a sete vezes mais do que uma pessoa da população comum. E boa parte disso se dá em razão das circunstâncias que nós temos no nosso trabalho. E, dentro disso, é importante a gente colocar aqui, porque essa audiência está sendo televisionada e para o que o restante da população entenda, que a nossa carreira de segurança pública tem algumas peculiaridades. Para além de ser uma das únicas, se não a única carreira de segurança pública, que você faz um juramento, que você sai todos os dias de casa sem a possibilidade de voltar, seja porque você se envolveu numa situação, numa perseguição contra bandidos, contra meliantes, seja porque você, fazendo um salvamento, você corre um risco de vida. Além de tudo isso, a nossa carreira é estruturada de uma forma diferente. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, mas o salário de a população como um todo, o salário de um delegado, o salário de um coronel, não é um salário tão ruim. De fato, só que existe uma pequena peculiaridade em relação a várias outras carreiras de Estado. Uma pessoa, para ela chegar ao posto de coronel, por exemplo, vai precisar de, no mínimo, 26 anos, 27 anos de serviço. Pegue qualquer empresa lá fora, qualquer organismo lá fora, com a responsabilidade que, eventualmente, um coronel tem, de uma diretoria responsável por um Estado todo, responsável por uma tropa de 40, 50 mil homens, e vai comparar com a iniciativa privada o salário dessa pessoa, a quantidade de cursos, de requisitos que ela tem que cumprir. E por que eu falo isso? Porque, mesmo dentro do nosso serviço público, eventualmente, a gente tem aquele profissional ali que se destaca ali e ele já vai diretamente para um cargo de chefia. A gente tem aquele profissional ali que recebe ali um adicional para o cargo de chefia. a nossa carreira, via de regra, ela não tem nenhum tipo de penduricalho. Eu, há poucos meses atrás, eu era tenente, respondi ali dentro de uma sessão do Estado Maior, recebi o meu salário base e o ADE, mas absolutamente nada. Diferente de várias outras carreiras que a gente tem um DAS, que a gente tem uma função gratificada, que a gente tem um jeton, que a gente tem a possibilidade de alçar ao topo da carreira sem que a gente passe por toda essa progressão de carreira que a gente tem que ir posto a posto. Não tem como um delegado dele ser classe espacial, se ele não passou antes pelas outras classes. Não tem como a pessoa chegar tenente-coronel se antes ela não foi major, se antes ela não foi capitão, se antes ela não foi tenente. Então, é sobre isso que a gente tem que falar. E a gente precisa entender que a gente precisa valorizar e reconhecer os nossos melhores quadros. É um ponto, novamente, que a gente volta aqui, mas não tem como a gente ter profissionais excelentes se isso não se dá por meio também do reconhecimento salarial. Isso é um ponto importante. E é importante a gente destacar também, e isso já foi dito aqui, é necessário a gente repetir, que ninguém da segurança pública é contra reajuste, recomposição salarial para a educação, para a saúde, para todo o funcionalismo público. As pessoas merecem isso, elas trabalham, boa parte delas, se não todas, se desdobram ali, muitas vezes, empenham até recursos pessoais para que o serviço aconteça. Só que não tem também como a gente fazer milagre. A gente tem aqui um contra-cheque que foi trazido aqui, onde a gente tem uma pessoa que de vencimento básico, junto com o auxílio de transporte e adicional de local de trabalho, recebe 2.711 bruto e líquido recebe 2.287. Gente, na lógica do razoável, a gente não tem como nenhuma pessoa sustentar uma família sem que a gente consiga ter um salário muito maior do que isso. E a grande questão, e aqui a gente precisa pontuar isso de forma muito clara, senhora secretária, que, obviamente, nós entendemos toda a lógica do governo em relação a fazer os estudos que são necessários, em apresentar todas as questões. Só que a grande ideia é que a gente já está em junho e nenhum prazo, nenhum percentual foi aprovado. E a grande questão, gente, é que, enquanto a gente espera o governo, a mensalidade da escola dos seus filhos não espera, já foi reajustada, a mensalidade ali do serviço que você paga também já foi reajustada, a conta de luz já foi reajustada também, já começa a valer o aumento, a cesta básica já aumentou, a gasolina já aumentou, e aí, muitas vezes, o nosso servidor fica numa situação como essa, além de várias outras deturpações que existem dentro da nossa política salarial. Então, acho que o mais importante a gente colocar, que acho que talvez a principal demanda aqui colocada por todos nós é a questão de algo que seja palpável. Qual é o percentual, qual é a estratégia que é colocada para quando vale esse reajuste? Dentro das várias reuniões que nós fizemos, e, às vezes, como já foi colocado aqui, o pessoal fala assim, é reunião para fazer outra reunião, porque, de fato, a lógica democrática tem que ser do diálogo, mas todos nós já estamos impacientes. Uma questão que a gente colocou, que foi uma sugestão que eu coloquei dentro da pauta, é a seguinte, existe a lei de responsabilidade fiscal, que foi várias vezes citada aqui, e a lei de responsabilidade fiscal, dentro do que é colocado pelo próprio governo, a gente já está acima do limite prudencial, por isso, não seria possível aplicar o reajuste. E a sessão da lei de responsabilidade fiscal é que, para ser concedido reajuste, ele tem que ser um reajuste referente à inflação apurada e ele tem que ser concedido indistintamente a todos os servidores, sem possibilidade de aplicação para uma classe diferente. Então, já que a questão posta pelo governo é essa, qual foi a minha sugestão? Que seja concedido 5.8 para todo funcionalismo público com a seguinte condição, no caso das verbas indenizatórias, as verbas indenizatórias, elas não se colocam dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal. E existe outro ponto muito importante aqui, que eu acho que é ponto pacífico para todos nós, que nós não podemos quebrar com pacto de gerações. A gente não pode conceder qualquer tipo de vantagem que não atinja também os inativos, porque nem todos estão na ativa, mas todos um dia, mais cedo ou mais tarde, estarão na inatividade. E dentro dessa questão da inatividade, qual foi a possibilidade para que a gente conseguisse contemplar ativos e inativos? Que seja estabelecido um percentual de auxílio saúde indenizatório. Por quê? Porque hoje, no seu salário, no seu salário, você paga 10,5%, você paga 16% para o nosso sistema de proteção social. Dessa forma, a gente consegue colocar uma recomposição salarial de além do 5,8%, uma recomposição salarial somada a esses 10%, a esses 16%, que atinge ativos e inativos e a gente sai do limite da LRF. A gente consegue com que o reajuste seja concedido para todos, mas a gente consegue também que a gente tenha uma valorização diferenciada da segurança pública. Então, a gente precisa contemplar todas essas situações. E, mais uma vez, o que é mais importante, nós reconhecemos a atuação do governo, nós reconhecemos todo o esforço genuíno que nós acreditamos, porque eu tenho certeza que a secretária ou nenhuma pessoa que faça parte da estrutura do governo, que é, de forma alguma, prejudicar a questão da segurança pública, mas a gente precisa que isso seja traduzido em ações reais. E, para que a gente não se delongue mais na conversa, a pergunta que eu realmente coloco é a seguinte, a gente precisa sair hoje dessa reunião com um número e com um plano de reajuste. Não dá para a gente falar mais, a gente está estudando reajuste, a gente está... Não dá para a gente sair daqui e falar, não, a gente ainda vai convocar um estudo, porque, mais uma vez, nós já estamos em junho, gente, a gente já está no meio do ano. E como que todos nós, enquanto representantes de classe aqui, a gente vai continuar falando para o soldado, para o delegado, para o investigador, para o coronel, para o policial penal, para o agente socioeducativo, enquanto a conta dele, enquanto a corda ali está quase apertando ali, realmente, no pescoço dele, em decorrência do aumento de todas essas outras classes de despesas que a gente citou, se a gente não sai, então, por favor, senhora secretária, respeitando-a profundamente, reconheço a seriedade do seu trabalho, mas, assim, a gente precisa sair de hoje, daqui dessa reunião, com um número, com um plano de reajuste. É isso que o servidor, ele saiu da casa dele, muitos deles saíram, inclusive, do interior aqui, para poder ter essa resposta. Agora, realmente, a gente sair com mais uma possibilidade de estudo, não dá para a gente fazer isso. Então, peço encarecidamente que hoje a gente tem um posicionamento definitivo em relação ao governo. E, por último, cito uma coisa. É muito importante a gente falar isso, porque o servidor da segurança pública, Sargento Rodrigues, ele tem à disposição dele um rol de ferramentas muito menor do que os outros servidores têm. Enquanto aos outros servidores, o direito de greve, de paralisação, ele é reconhecido, no caso dos militares, que nós não temos o direito de sindicalização, uma série de outras garantias, a gente faz isso no movimento, estabelecendo esse diálogo, mas também precisando, requisitando, solicitando, exigindo do governo um posicionamento definitivo. Como está muito bem escrito ali, recomposição não é a favor, é direito do servidor. Obrigado, deputado federal Pedro Ayrara. A presidência convida para fazer uso da palavra a senhora Aline Rize, dos Santos, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil de Minas Gerais, que também disporá de cinco minutos para a sua intervenção. Aline Rize tem a palavra. A presidência informa a secretária que trata-se de um policial penal que está vendendo paçoca para poder ajudar, complementar a renda. só para... Aline Rize. Boa tarde. Pode aceitar. com a palavra a senhora Aline Rize, por gentileza. Boa tarde, presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues, na pessoa que eu cumprimento todos os deputados na mesa e todos os presentes. Boa tarde, secretária Luísa Barreto. Boa tarde a todos os policiais, servidores da segurança pública presentes aqui e também a todos que estão assistindo. Cumprimento também todos os meus colegas, representantes sindicais que sempre estão aqui falando a mesma coisa o tempo todo, mendigando e etc. e eu vou cumprimentar o meu filho que está aqui comigo de seis anos de idade e que eu tive que trazê-lo porque eu não tinha como deixá-lo em nenhum lugar e aí eu tive que vir aqui trabalhar. Eu vou cumprimentar o meu filho e é um orgulho ele estar aqui do meu lado. Depois eu falo com você, só um minutinho. Bom, eu gostaria de perguntar primeiro à secretária se é verdade que no caixa do Estado tem 30 bilhões de reais. Eu gostaria também de dizer o seguinte, já que o Estado ele não tem condições financeiras para recompor, fazer a recomposição inflacionária dos servidores da segurança pública, por que ele abriu mão de mais de um bilhão de receita, quer abrir mão de mais de um bilhão de receita para privilegiar o interesse de locadoras de veículos? Porque foi uma emenda que foi encaminhada aqui para um projeto que está já tramitando aqui na Assembleia. Outro ponto que eu gostaria de perguntar é o seguinte, o Estado também quer abrir mão de 20 bilhões em um acordo com a CBMM, com referência ao Nióbio, com a anuência do MP, do Ministério Público. Eu queria saber por que está abrindo mão de tantos bilhões e alega que não tem como recompor a gente, os servidores da segurança pública. E aí eu faço aqui algumas considerações. Enquanto a gente está falando em porcentagem, eu vou falar em valor real. Eu acredito que foi até uma sincronia que o governo, de planejamento que o governo está fazendo para favorecer. Eu também não sou contra o aumento de ninguém, mas eu quero ser reconhecida também enquanto policial e também o trabalho que a gente faz e também todos os outros que estão aqui. Afinal de contas, eu nunca vi uma incoerência tão grande de ser o melhor Estado para se viver e um dos piores, pelo menos a Polícia Civil, a gente é um dos primeiros colocados de baixo para cima em 27 estados. Isso é um absurdo. E outra questão que eu quero fazer um repúdio aqui é que em outros estados que a gente conhece, o governador não reúne só com deputado, ou melhor, o Estado, o governo, o secretário, não reúne só com... Fica quietinho, filho. Não reúne só com deputados, não. Em outros estados, o governo, o governador se reúne com os representantes classistas, porque quem responde pela categoria aqui somos nós. E isso é um absurdo, virar secretário e falar que não vai reunir porque tem muito representante classista. E tem mesmo. E mesmo assim não dá certo, não está adiantando nada, porque não estão nos respeitando e continuam da mesma forma. E como o colega Eder falou, agora não é governo vindo do PT, não, agora é o próprio governo, é reeleição. Então, não tem mais desculpa. Bom, eu vou falar em valor real. Enquanto um policial da ativa civil ele ganha, deixa eu olhar aqui, gente, eu até anotei, líquido, R$ 3.957,38, sendo que nós temos gasolina, porque muitos policiais não têm condição nem de pegar ônibus, porque é tão longe que ele é lotado, então, ele tem que ir de carro, ele tem que alimentá-lo e alimentar a sua família. Então, eu vou falar, meu exemplo, eu sou mãe solo, eu sou mãe de dois meninos, então, eu tenho que fazer tudo isso só com o meu salário. E aí, além disso, as contas de casa, aí, gente, a pergunta que eu faço para vocês, vai sobrar ou vai faltar? Vai faltar, não tem condição. Então, agora, com referência aos secretários, ao governador e ao vice-governador, eu compreendo que todos têm a capacidade técnica e etc., para comandar o governo. E eu vou falar o seguinte para os senhores, me perdoe, secretária, me perdoe a todos, mas agora eu vou botar em xeque, porque, dessa forma, não está sendo feito, não. A administração correta do Estado, não. Está precária, dessa forma. E para vocês receberem, o governador, em 2025, 41.800, o vice-governador, 37.500, e os secretários, 12, mais um tanto, 34.700 para quê? Para vir aqui e falar que não tem proposta nenhuma e que a segurança continua sem nada? Vocês vão receber isso tudo para isso, para fazer isso com a gente? E outro detalhe, o que o Emerson falou, o colega nosso do Sindipol, todos aqui, para vir até a Assembleia, eu tenho que gastar gasolina, todos que estão aqui, ou pegar ônibus e etc. A alimentação, a mesma coisa, só que secretário nenhum, governador e vice-governador, vai gastar, não. Gasta pelo governo. Ou seja, entra limpinho no bolso deles, com alguns descontos, esse valor. Então, gente, o que a gente está pedindo aqui realmente é mendigando novamente. bom, além disso, para piorar, eles pediram o desarquivamento do regime de recuperação fiscal, e aí eu falo que foi uma sincronia do Estado. Primeiro, eles fazem a recomposição deles, que é mais importante, com a remuneração, a recomposição dos outros servidores, de outras esferas, já está ok, está tudo bonitinho, nós não, nós não temos recomposição. Aí vem com o regime de recuperação fiscal. E ainda lança alguns outros, a emenda, como eu falei, abrimos mão de bilhões. E aí vem o regime de recuperação fiscal. Eu queria, gente, colocar rapidinho, Rodrigues, se puder passar um vídeo rápido, pequeno, da presidente do Sindipol do Rio de Janeiro, policial civil do Rio de Janeiro, Márcia Bezerra, porque lá tem o regime de recuperação fiscal e ela vai falar um pouquinho daquilo que a gente não tem e vai deixar ainda de receber, além da recomposição. Eles falam que vai ter recomposição, mas não tem nada. Então, pode falar, pode abrir, por favor, o vídeo. A presidência pede ao operador de som que aumente primeiro o volume e depois dê início ao vídeo. Bom dia, sou Márcia Bezerra de Menezes, comissário de polícia, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro aderiu ao regime de recuperação fiscal e, desde então, vem tendo limitações nos seus gastos. Isso está diretamente ligado ao não cumprimento de obrigações do Estado junto aos servidores públicos. Por exemplo, aumento salarial no caso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, bajuração do auxílio alimentação, auxílio transporte, aumento de vagas para novos policiais civis, concurso público, o que é muito necessário ao Rio de Janeiro, que trabalha com número baixo de policiais civis, mas, mesmo assim, entregamos um trabalho de qualidade. Pode parar, por favor. Devemos entender que os gastos... Olha só, gente, ela falou em outro vídeo para mim a recomposição também e o Estado alega que, com o regime de recuperação fiscal, vai ter recomposição, já não tem 100, imagina com o regime. Vai ter a recomposição, vai ter concurso, não vai ter nada disso. Então, por nove anos ou mais. Agora, existe uma forma, tem dois projetos tramitando aqui, rapidamente, viu, Rodrigues, que é sobre a federalização de algumas estatais que vão fazer o seguinte, o Estado passa as ações para o governo federal até que está, como a Semig, Codemig, Codenge, até que está a dívida. Depois, ele pode voltar e recomprar essas ações. Isso até é um projeto do professor Cleito. Isso é uma alternativa ao regime de recuperação fiscal. Então, gente, tem alternativa? Tem. Agora, o que eu falo para vocês, depois de tudo que vocês ouviram aqui, aqueles que estão assistindo, inclusive também a própria população, vocês que estão aqui vão aceitar? Porque agora não é só a entidade de classe, gente. Agora somos nós. Vocês, profissionais da segurança pública, policiais civis, policiais penais, sócio-educativos, militares, servidores administrativos, vocês vão aceitar que o governo saia daqui sem dar alguma proposta para a gente? Não! Então, nós vamos tomar providência se não houver. Forte abraço a todos. Obrigado, Aline. Presidente, você vai passar a palavra agora ao iluso colega deputado professor Cleito para as suas considerações iniciais. Vossa Excelência, tem a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia. Deputado Sargento Rodrigues, a quem em seu nome cumprimento todos os deputados, as deputadas. Também quero cumprimentar aqui a doutora Luísa Barreto, em seu nome, todos os representantes do governo. Nosso deputado federal, Pedro Ayrara, a quem eu cumprimento os demais deputados representantes da segurança da Câmara. na pessoa do Emerson, quero cumprimentar aqui todos os presidentes de sindicatos, representantes classistas, e dizer aqui de público da importância dessa audiência pública e também do quanto esse tema, ele é caro, ele é precioso, não só para essa comissão, mas um grande número de deputados aqui dessa casa. Publicamente também aqui dizer que o deputado Sargento Rodrigues, que eu sempre digo que é o nosso professor aqui na área da segurança pública, tem sido muito pressionado, mas eu sou aqui testemunha do quanto ele se esmera e do quanto que ele luta por essa causa que nós acreditamos ser mais do que justa. Quero dizer que, deputado Coronel Sando, demais deputados, a minha presença aqui é meramente uma presença de quem acredita e de quem defende o servidor público, seja ele civil, seja ele militar. Quando tiver uma pauta sobre o servidor público, sobre o serviço público, que eu sempre estarei presente, porque eu acredito que quem mais precisa e quem mais necessita do serviço público de qualidade são os mais pobres. Consequentemente, o serviço, a valorização do servidor público é a valorização do serviço público e, consequentemente, isso traz benefício para a população. Ao mesmo tempo, quero dizer que, como professor, nós estamos pouco satisfeitos com o projeto de lei que veio para essa casa para reparar um erro com a classe pelo não pagamento do piso salarial e aquilo que está sendo feito agora é exatamente o cumprimento de uma normativa constitucional. Entretanto, nós gostaríamos que o mesmo olhar em relação à educação fosse feito com o cumprimento do mínimo constitucional para a saúde e a recomposição das perdas salariais da segurança pública. Mas eu quero dizer que, se nós estivéssemos aqui numa discussão em 2019, eu não estaria presente aqui nessa comissão. Em 2019, nós sabemos muito bem do que ocorreu quando o governo pega o Estado sucateado pela tragédia que foi o governo anterior. Mas, de lá para cá, nós tivemos acertos por parte desse governo, mas tivemos também algumas sortes aí, como, por exemplo, durante a pandemia, o aumento considerável de arrecadação do Estado, fruto do aumento do ICMS e, consequentemente, também do aumento do preço do minério de ferro no mercado internacional, entre outros fatores. E lembrando também que nós estamos falando de um governo que não pagou um centavo da dívida. E aí, é muito simples. Quando você não paga a dívida, consequentemente, você tem um aumento de arrecadação fundamentado numa liminar que está no Supremo Tribunal Federal, também na esperança de adesão ao regime de recuperação fiscal. Eu estou aqui com o mentirômetro que foi criado pelo Sinfas Fisco, a quem, deputado Sargento Rodrigues, eu gostaria que estivesse presente aqui também na próxima audiência pública, porque é um outro sindicato que tem uma importância enorme. O que diz aqui o mentirômetro do Sinfas Fisco? Que o valor encaixa hoje no governo do Estado que é o que se chama de saldo estimado de caixa equivalente, é de R$ 31 bilhões, R$ 15.368.217,70. Ou seja, existe no caixa do governo do Estado mais de R$ 30 bilhões. R$ 31 bilhões, para ser exato, de acordo com o estudo feito por um sindicato que tem sido parceiro em todas as comissões quando vai se discutir a questão do servidor público. O que me traz, secretária, uma série de questionamentos ao não cumprimento daquilo que é reivindicado por essa categoria, que, inclusive, eu costumo dizer que tem uma dicotomia interessante, uma dicotomia que tem prejudicado vocês. Porque se fala assim, a segurança pública de Minas é a melhor do Brasil. Mas parece que isso traz um problema. Ao falar que a segurança é a melhor, a nossa população tem a seguinte visão, que vocês são muito bem remunerados, que vocês ganham muito bem, porque se esmeram, se debruçam sobre o trabalho e, consequentemente, essa é a visão que a população tem. Estou falando aqui como parte dessa população mineira. Mas essa dicotomia nos traz alguns questionamentos. O Emerson lembrou aqui de um fato ocorrido no passado de quando se discute no Supremo Tribunal Federal a questão das perdas da Lei Candi e Minas aceita um acordo que foi extremamente prejudicial ao Estado. Recentemente, já preciso lembrar isso, um acordo que, inclusive, eu, deputado professor Cleito, estou questionando na Justiça, um acordo danoso, entreguista, prejudicial. O governo de Minas abre mão de 20 bilhões de recursos minerários que tinha direito com a CBMM, um acordo que foi costurado pelo Ministério Público. Por que eu estou questionando? Porque o Ministério Público não tem que fazer acordo de atividade minerária. Quem tem que fazer é o Ministério Público Federal. Semana que vem vai ser votado aqui nessa Casa um projeto de lei que concede um bilhão e cem milhões de renúncia para privilegiar as locadoras aqui do Estado. Então, o Estado que abre mão dessas receitas, ele não tem condições de chegar em uma audiência como essa e dizer que não possui a capacidade de fazer a recomposição de perdas salariais para uma categoria que vive essa defasagem. Qual é a lógica disso? Claro que isso não é atribuição da secretária, mas essa reflexão secretária que eu faço aqui é para ser levada nas reuniões do governo. Como se abre mão de tanta receita e como se tem tanta receita em caixa e poderia ter mais e ao mesmo tempo vem aqui sem uma solução. E aí eu gostaria, deputado Sargento Rodrigues, de deixar algumas perguntas aqui para a secretária que no momento oportuno vai nos responder. A primeira pergunta. Se o governo que diz que vem cortando gastos não vem dando recomposição nem fazendo as nomeações, quem campanha disse que aumentou muito a arrecadação e hoje, como provado, há tanta disponibilidade de caixa quanto a liminar que autoriza o Executivo a empurrar essa dívida para frente, como é fato que vem fazendo, como pode agora dizer que não tem margem para dar recomposição para as demais categorias? Como havia margem em 2019, em 2020 e três anos depois não tem mais? Foi um problema nessa gestão? Ou a pergunta, para onde está indo o dinheiro? Existe possibilidade do governo estar negando a recomposição, mesmo com o dinheiro em caixa, e eliminar que permite não pagar a dívida somente para manter a narrativa de que o Estado precisa aderir ao regime de recuperação fiscal para empurrar ainda mais para frente essa dívida que aumentou significativamente nesse governo? Encerrando, deputado Sargento Rodrigues, emendando a pergunta anterior. O governo não estaria cometendo a leviandade de segurar essa recomposição das demais categorias para usar isso como base para a negociação na Assembleia aderir ao regime de recuperação fiscal e congelar essa recomposição por nove anos? São as perguntas que eu deixo aqui. Obrigado, deputado professor Cleiton, por suas intervenções. A presidência passa a palavra à senhora Luzana de Assis Moreira, presidente do Sindicato Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais. Eu vou pedir para que todos agora em diante comecem a ficar no tempo de cinco minutos das intervenções paute apenas aqui esses principais assuntos para que a gente possa caminhar com mais serenidade devido ao adiantar da hora. Luzana, a senhora tem a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Eu estou estarrecida até agora com a proposta, proposta não, o que foi posto do nosso ponto de vista pelo governo, que é nada, porque eles vão avaliar, eles vão olhar, e aí tem um regime de recuperação fiscal para fazer e tudo. E aí a gente escuta da secretária ela dizer que o princípio usado para tratar de forma diferente os secretários foi o princípio da equivalência. A equivalência, como um termo genérico do dicionário, ele significa aquilo que tem a mesma força e o mesmo peso. porém, dentro do âmbito do princípio do direito administrativo e tributário, porque todos nós somos concursados, todos nós estudamos isso por vários dias afínquos e continuamos estudando, porque a gente escolheu uma carreira pública e a gente investe em qualificação, em trabalho e tudo. E o princípio da equivalência, ele diz dos investimentos e interesses do gasto público, e não de interesse de política remuneratória. Eu queria muito que a secretária nos explicasse como a EGE conseguiu fazer essa equiparação do princípio da equivalência com relação à política remuneratória para os secretários. Isso é uma dúvida que eu tenho, porque até então, até onde a gente estudou, é um princípio que ele se diz do interesse público e não do interesse de uma determinada classe em detrimento de outra, porque é isso que a gente enquanto sociedade está vendo e está vivendo. Outra coisa que eu queria entender é que o Zema sempre diz nas falas dele que o governo não vai gastar mais do que pode com o servidor. E eu queria lembrar aos secretários que eles são servidores, eles são agentes públicos, eles também fazem parte, apesar de eles acharem que eles estão além do servidor público, ele também, enquanto ele estiver investido em um cargo, ele está como servidor público. Então, a fala do Zema a gente vê hoje como falácias, são falas do interesse, aonde que é interessante para o governo usar princípios, os princípios são seletivos, o princípio da equivalência é seletivo, o princípio de remuneração fiscal é seletivo, e aí eu queria muito entender onde que está o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da isonomia, para onde foram esses princípios? A gente vê o governo usando a forma de expressão de uma forma a levar as pessoas à sociedade em si como se a gente fosse um bando de burros. Me desculpe a palavra, mas eu estou saindo daqui com essa impressão. É como se a gente não soubesse, não entendesse e não fosse capaz de absorver como que a máquina pública é gerida ou administrada. São argumentações que nos impactam diretamente, porque hoje um agente de segurança sócio-educativo da carreira inicial recebe menos de R$ 3.500. Estamos passando sufoco, pulando fogueira para poder conseguir educar nossos filhos. Para quem não conhece essa carreira, essa carreira é a que lida com o adolescente autor de ato infracional. E eu queria muito que a mesa explicasse para o servidor como que ele vai poder colocar um filho dele em uma escola pública, sendo que a gente lida com o jovem infrator que está preso dentro da delegacia. Então, são princípios que são olhados e são válidos para algum determinado grupo. Esse governo tem administrado para um determinado grupo e tem excluído outros. Nós, da segurança, não temos como ficar andando de transporte público, colocar filho em qualquer escola. Por quê? Porque a gente tem um risco inerente da nossa família. Não é só a nossa vida que fica em jogo, não. É a vida dos nossos filhos. Então, eu saio daqui com um desgosto e um pesar enorme de saber que nem cálculo foi feito. Eu acho isso uma extrema falta de respeito. Eu esperava chegar aqui para ter pelo menos um número. Não foi nos dado nada, não foi nos dito nada. E, para finalizar, eu queria frisar. Todos os estados já deram o seu valor, o seu percentual de aumento para a segurança pública. Minas Gerais é o único que não deu, mas faz propaganda em cima da gente. Então, passou da hora de acordarmos e seguir o princípio da legalidade. Passou da hora. Se hoje Minas é o melhor estado, é porque a gente trabalha mais, não recebe um centavo a mais por hora extra. A gente faz coisas que não deveriam fazer. Não vou entrar no mérito de que na unidade prisional e sócio-educativa a gente anda comendo comida azeda, podre, porque não tem condição, não tem renda, não tem outra coisa. E fora os trabalhos que a gente tem que arrumar extra para tentar complementar a renda. É um absurdo. Eu saio daqui assim, estarrecida, muito, muito chateada com essa situação, porque eu acho que isso é um tapa na cara de cada um de vocês que estão aqui, que perderam o dia, está no horário de almoço, está com fome, para ouvir, por parte do governo, um desrespeito desse. Obrigado, Usana. Ouviremos agora o subtenente Gonzaga. A excelência tem a palavra. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde. Para colaborar com o tempo, quero cumprimentar a todos e todas na pessoa do sargento Rodrigues, presidente dessa comissão, e da secretária Luísa Barreto. E dizer, secretária, quero focar muito a fala com a senhora. sem antes reconhecer a garra de todos que estão aqui, a responsabilidade, o compromisso de todas as associações, sindicatos, de toda a classe dos policiais, militares, civis e penais e sócio-educativos de Minas Gerais, que, apesar de todas as decepções, que, apesar de todas as frustrações, não fogem à luta, não desistem de buscar e garantir a sua dignidade que passa necessariamente por uma política remuneratória que garanta minimamente as condições de vida e dignidade, como já foi colocado aqui por tantos. Quero dizer que eu ouvi muitos dizerem da competência do governador Zema. Um atirador competente mata muito. Então, a competência, para mim, não é suficiente. Nós queremos é o compromisso. o que nós ouvimos do governador Zema, desde que ele assumiu, aliás, desde que ele fazia a campanha, é um compromisso de reforma administrativa, um compromisso de adesão à recuperação fiscal, um compromisso de reduzir o tamanho e o peso do Estado. Alguém aqui viu Fala Diferente? Quando nós vimos Fala Diferente foi quando ele apropria, como também foi falado aqui, dos resultados positivos, importantes, da Segurança Pública e de outros setores para fazer propaganda. Nós já tivemos governadores que reconheceu e valorizou a polícia pelo que ela é, de fato, concedendo e fazendo negociações justas, como nós voltamos lá atrás, no Itamar Franco no ano de 2000. Mas, nós temos governadores que apenas apropriam do que as polícias têm. Minas Gerais não tem o resultado que tem na Segurança Pública porque o governador Zema fez investimentos, porque o governador Zema fez valorização. Não, Minas tem o resultado que tem porque tem as polícias bem treinadas, profissionais, competentes e que não é resultado desse governo e não trabalha mais nem menos por conta desse governo ou de quem quer que seja. Ela trabalha assim porque ela é profissional, ela é responsável. e o governador Zema apropria esses resultados, mas não valoriza. Toda a fala do Zema é no sentido de fazer ajuste fiscal, no sentido de aderir à recuperação fiscal e no sentido de fazer reforma administrativa. Eu tive a oportunidade de estar com ele várias vezes em ambientes que ele convocou à bancada quando estava no mandato e todas as falas é no sentido de fazer reforma administrativa, aderir à reforma administrativa. Portanto, nós estamos a cobrar não a competência do governador, nós sabemos que tem, nós estamos a reivindicar é o compromisso com essa classe e não apenas explorar os seus resultados, como bem disse aqui, vários, explorando os resultados para se dar bem na campanha política, na campanha institucional do Estado. E nós temos foco, secretário, o foco nosso é a manutenção da política remuneratória que nós conquistamos com muita luta e com o sangue do Cabo Valério, lá em 1997, e que em 2000 foi pacificada com a política remuneratória negociada com o Itamar Franco, que está na Lei Delegada 43. O fundamento da nossa política remuneratória está na Lei Delegada 43. De lá para cá, nós buscamos recompor a inflação, que é o mínimo. Portanto, nós temos foco e o foco é a recomposição da inflação com a manutenção da política remuneratória adotada, conquistada com sangue que está na Lei Delegada 43 de 2000. Nós compreendemos que a revisão anual não pode ser tratada apenas de um ano. Nós temos as perdas de outros anos que não foram pagas. Então, a revisão anual, esse conceito, elimina as perdas dos anos anteriores? Na nossa compreensão, não. Fazendo uma comparação idiota, talvez, mas é como se o buraco da estrada que tem ocorrido no governo anterior ou no ano anterior não pudesse ser considerada esse ano, porque não é do meu ano. então não há na nossa compreensão, vedação a que essa revisão recupere a inflação perdida. Vamos calcular corretamente, esse é o limite da lei, da lei de dado fiscal, da PEC emergencial, não sei mais o quê, esse é o limite, mas não podemos ficar com esse discurso, com essa fala e nos acomodar nessa fala de que a revisão tem que ser referente apenas esse ano. tem sim que considerar as perdas dos anos anteriores. De novo, e aí deixo a pergunta, secretária, na última audiência que eu participei aqui, ainda em 2022, V. Exª trouxe claramente qual que era a intenção do governo na recuperação fiscal. E está no texto da apresentação de V. Exª à PEC 45, 47 e o PLP, PLC 48 e 2000, que trata da reforma administrativa no âmbito constitucional e infraconstitucional. O governo reabre aqui, ressuscita aqui a proposta, o projeto da adesão à recuperação fiscal. Quero que V. Exª nos responda se nessa previsão, nessa proposta do governo, está mantida a apreciação, a votação, a aprovação aqui da PEC 47 e do PLC 48, como está colocado aqui desde o ano de 2000. Quero dizer que, efetivamente, nós passamos por crise, pandemia, abrumadinho, mas, do ponto de vista da arrecadação, essas tragédias não impactaram na arrecadação do governo. no ano de 2020, por conta da queda da arrecadação do ICMS, por conta da pandemia, a União manteve o mesmo padrão, o mesmo percentual, a mesma referência de repasse do ICMS, ou melhor, do fundo de participação do Estado-Município, baseado no ICMS 2019, portanto, baseado na arrecadação de 2019. não teve queda. Para além disso, houve a transferência voluntária da União para os Estados para compensar as perdas e as despesas que viriam. É verdade o que a secretária diz em relação à renúncia imposta no plano federal para todos os Estados no ICMS do ano passado, mas o ICMS volta a aumentar a partir de agora, porque os Estados adotaram uma alíquota única e, a partir de sexta-feira, quinta-feira, todos nós já estamos pagando gasolina mais caro por conta dessa adesão. Portanto, o reequilíbrio está aí de volta. E, por fim, somando a todos aqueles que já disseram aqui, por último, disse o deputado professor Cleiton, sobre as renúncias. Governar é decisão política. É em bases técnicas? Claro que é. Mas é decisão política. Então, está na hora do governo demonstrar sua decisão política a favor dos serviços públicos, dos servidores públicos, da segurança pública e abrir mão de beneficiar, através de renúncia, setores da economia para garantir a valorização do servidor. É decisão política. Eu deixo também a pergunta, secretário, como já foi colocado, qual é o tamanho da renúncia fiscal que o Estado, que o governador Zema está admitindo, está impondo, porque é ele que mandou o projeto da lei de orçamentária para aqui, ainda da lei da LOA, aliás, da LDO, da lei de diretriz, qual o tamanho da renúncia fiscal e quem são os beneficiários da renúncia fiscal. Lembrando, como o Caporezo disse mais cedo, uma dívida que o Estado tinha um crédito de 130 bilhões de reais, o governador Zema fez uma negociação de 13 bilhões dividido em não sei quantos anos. Ele abre mão em favor de um setor para poder sangrar os servidores. portanto, secretário, deixo aqui essas perguntas e dizendo para nós mesmos, nós, policiais de todos os segmentos, não desistamos. Nós sabemos que nunca ninguém nos deu nada de graça. Tudo dependeu da luta e nós continuaremos na luta porque vejo na cara, no rosto, no semblante de todos aqui, uma frustração gigantesca com o governo, mas uma animação e uma vontade grande de não desistir de ir à luta. Muito obrigado. O presidente se agradece as palavras do subtenente Gonzaga. Convidamos o doutor Márcio Nabac aqui neste ato, delegado de polícia aqui neste ato, representando a doutora Camille, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais. Márcio Simões Nabac, vice-presidente. Doutor Márcio Nabac, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Deputado Sargento Rodrigues, nome do qual cumprimento todos os parlamentares da mesa, secretária Luísa Barredo, colegas policiais civis, delegados de polícia, sistema prisional, polícia militar. A questão, senhores, é muito grave. Nós temos aí um governador que é um empresário, uma pessoa bem-sucedida, fez por onde? Possivelmente. E que não precisa da questão salarial, tanto que no início do seu governo ele abriu mão disso, alegando que não iria receber o salário, dado as questões que o Estado passava naquela ocasião, devido ao governo anterior, o governo desastroso anterior, que nos fez a todos os servidores públicos sofrerem muito. no caso da Polícia Civil e aos delegados de polícia, Sargento Rodrigo, hoje, por causa da questão salarial, a maioria dos delegados que entram na função, eles não completam um ano na carreira, eles pedem exoneração, voltam para a iniciativa privada ou passam em outro concurso. Por quê? O colega vai para o interior sem estrutura nenhuma, delegacias caindo aos pedaços. O governo faz propaganda alegando que está reformando as unidades policiais, que entregou centenas de aturas. As viaturas que foram entregues foram de emendas parlamentares, quase 80% delas de emendas parlamentares. As reformas também que ocorrem são por emendas parlamentares. o governo está terceirizando para o delegado de polícia procurar os parlamentares e conseguir essas emendas. Então, o governo está fazendo economia. Hoje, um delegado, Sgt. Rodrigues, quando ele é destacado para trabalhar em uma determinada região do Estado, ele não recebe ajuda de custo para isso. Ele tem que fazer a solicitação a pedido para não ter direito à ajuda de custo de mudança. Então, são direitos que não são respeitados. Então, a economia é feita pelo Estado de diversas formas e a gente não vê a valorização. O policial é uma das profissões mais nobres que se tem, porque nós damos a vida em favor da sociedade e não somos valorizados. Não somos valorizados. Nós estamos aqui solicitando uma recomposição inflacionária. Não se fala em aumento salarial. o último aumento salarial que tivemos foi no governo Anastasia, foi 100%, que foi dado ao longo dos anos, que foi pago ao longo dos anos. Então, é necessário, já que o governo faz propaganda com um trabalho valoroso dos policiais, aí eu falo de todos os policiais, de todas as carreiras, de todas as instituições, é necessário que o governo, ele realmente valorize a segurança pública. E estamos aqui, não é pedindo favor, não, é direito de todos os policiais civis, militares, sistema prisional. Nossos policiais estão doentes, doentes porque a conta não fecha, ele não consegue pagar as dívidas, pagar o colégio dos filhos, honrar com seus compromissos devido à falta de um salário compatível. Então, enquanto outras carreiras, outras instituições, Poder Judiciário, Defensoria Pública, não estamos aqui para questionar se essas categorias têm ou não direito, mas nós também, da segurança pública, devemos e o governo precisa nos valorizar. Muito obrigado. Agradecemos o doutor Márcio Nabac, convidamos a fazer a palavra, o sargento Maurício Oriano de Oliva, presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que também disporá de cinco minutos. Sargento Oliva, o senhor tem a palavra. Boa tarde, saindo Rodrigues, em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento todo mundo da mesa e todos os convidados. Rodrigues, eu serei breve, serei breve, porque eu acho que aqui já discutimos, já falamos, já reivindicamos, já fizemos de tudo. Primeiro, nós estamos pedindo os nossos direitos, nós não estamos aqui pedindo aumento de salário, não estão pedindo nada, estão pedindo apenas o direito das perdas inflacionais, como o governo deu para ele próprio, certo? Então, o nosso pedido é o mesmo, é o direito das perdas inflacionais. Então, o que eu peço primeiro, Rodrigues? Eu vou fazer um pedido, um pedido diretamente para os deputados, para a Assembleia, para o Judiciário, para que a gente não tenha que ficar voltando, implorando pelos nossos direitos, que faça uma lei ou faça alguma coisa que esse governo ou todos os governos tenham que pagar esse direito nosso. Nós não temos que ficar implorando o direito, não, então, faça algum projeto, alguma coisa que faça que o governo tenha que pagar, mesmo que seja com a perda de mandato dele. Então, ele tem que fazer, é direito, então, ele tem que cumprir, entendeu? A segunda coisa, acho que não tem, a gente não tem mais como ficar discutindo, porque a secretária já mostrou para a gente aqui que não trouxe nenhum, nenhuma, nenhuma proposta, não tem estudos ainda. Então, é a pergunta que eu falo para o secretário. Secretária, quando vai ser essa proposta? se vai ter a proposta de verdade, a senhora vai trazer para a gente alguma coisa real, porque nós não estamos pedindo para a senhora nada além de nossas perdas inflacionárias. Então, a única coisa que a gente pede é isso, se vai ter, quando vai ser, porque, se não, nós vamos ter que tomar outras medidas, não sei se vai ser com greve, se vai ser com parada, com qualquer coisa, mas nós temos que saber da senhora se vai ter alguma coisa. Rodrigues, muito obrigado, obrigado a todos, a gente já está passando do horário, já estão perdendo nosso almoço aqui, porque parece que ela não tem nada para falar para a gente. Está bom? Obrigado, Sargento Oliva. Convidamos o... Coronel BM, José Honorato Ameno. Ele já pediu a palavra, já, mas ele... Também disparado de até cinco minutos para a intervenção do senhor. Coronel José Honorato Ameno é o presidente da União dos Militares de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Sr. Deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública desta Casa, senhor coronel Pedro Ayrara, senhor coronel Sandro, em nome dos quais cumprimento os parlamentares aqui presentes, senhoras, senhores, presidentes de entidades da segurança pública deste Estado. Mais uma vez, aqui estamos novamente neste governo. É triste. Lamentamos constatar que o governo, mais uma vez, vem para aqui de mãos abanando. A inflação no nosso calcanhar, avassaladora, parece que a inflação atinge só a nós e não a eles, que eles não a conhecem. É triste constatar que aqui estamos tristes, todos, lamentando este momento. Então, nós fazemos um pedido à secretária. Não demore nesta prestação de contas, afinal, segurança os mineiros têm, reconhecidamente pelo povo mineiro e pelo próprio governador que já se manifestou a respeito. Minas é o Estado melhor para se viver, não é por acaso, é porque tem uma segurança pública de verdade. E temos exemplos, o nosso deputado Pedro Ayrara mesmo trabalhou lá num exemplo não só para o Brasil, mas para o mundo, que foi o caso de Brumadinho. e o dia a dia nos conta o que é a segurança pública no Estado de Minas Gerais. E respeito é uma via de mão dupla. Se nós respeitamos a população, fazemos a prestação de serviço adequadamente, queremos o correspondente pagamento, queremos trabalhar com segurança também, temos os meios para essa prestação adequada. Então, secretária, nós lhe pedimos, não demore muito nessa proposta, como disse o presidente da ASPRA, subtenente Éder, o incêndio já está na úlha e não queremos que ele se adiante. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do coronel honorato, convidamos para fazer uso da palavra o doutor Wilton Ribeiro de Sales, presidente do Sindicato Superiços Criminais do Estado de Minas Gerais. Doutor Wilton, está aí? Não? Não. O senhor Alexander Luiz da Paixão, presidente da Associação Mineira dos Policiais Penais e Servidores Prisionais, da MASP, também de esporádio até cinco minutos. Boa tarde a todos. Eu saúdo à mesa e nós temos que dar honra a quem merece. Agradecer ao deputado Sardinha Rodrigues, sempre atuante e sempre participativo conosco da Segurança Pública e também aqui dizer que nós esperamos e admiro inclusive o trabalho do presidente da Casa Gustavo Valadares. Mas eu espero que essa remarcação de uma audiência pública não tenha sido vaga, porque o clima é revoltante para quem está como telespectador igual agora há pouco eu estava, porque chega a ser um papel de palhaço com todos nós da Segurança Pública, porque onde se remarca, onde se faz uma logística baseada em uma reunião tão importante, nós entendemos agora que o governo de uma forma que enfraquecer esse movimento. Então, nós acreditamos que nesse decorrer essas mais de duas horas já que está acontecendo essa audiência, o nobre deputado, líder de governo, juntamente com a secretária, tenha de fato uma proposta. O que nós não podemos esquecer e enaltecer também é que o presidente, não só como o presidente da Casa, não só como o governador Romeu Zema, como até mesmo nós, nós temos nossos projetos pessoais e nós sabemos que o governador tem o projeto de ser presidente da República. E isso vaza mal, nós, segurança pública, temos poder convincente de disputar eleições, ser aquela peça fundamental em uma eleição de governo em falar em caráter decisório? Não. Mas só que a história nasceu para ser contada, vocês estão desacreditando do movimento onde foi feita a maior manifestação da América Latina, onde foram mais de 30 mil policiais nas ruas, vocês estão desacreditando, vocês estão fazendo de uma forma onde que, eu posso dizer uma palavra aqui, pesada, que vocês estão fazendo um discurso de ódio com nós, da segurança pública, porque isso que vocês estão fazendo, essa questão da política remuneratória, vocês não sabem o que é isso, falando de um condomínio fechado. A segurança pública, ela enaltece não só nós, quando tem pessoas na rua, quando tem pessoas na padaria andando livremente, tendo o seu direito de ir e vir, e não tem de fato ali acontecendo nenhum tipo de crime, isso de fato, a segurança pública, ela está funcionando, a segurança pública, ela não pode ser só lembrada quando acontece algum tipo de suicídio, quando acontece um tipo de rebelião, eu como policial penal há mais de 11 anos, eu venho aqui dizer que isso é um absurdo da forma como vocês estão tratando o governo, até mesmo, nós sabemos que o governo tem 53 deputados nessa casa favorável, mas nós não podemos esquecer, porque nós não podemos tratar dessa forma que foi feita ano passado, onde vão fazer emendas no projeto, vão atrapalhar o rito, nós sabemos que a LDO, a partir do 1º de janeiro, já tem a sua validade, então nós precisamos de forma técnica e sábias vocês dirigirem isso, para não ter um movimento diferente do que o esperado, o que nós estamos cobrando aqui é um direito constitucional e isso nos garante, independente de regime e recuperação fiscal, nós temos que respeitar até mesmo o ordamento jurídico, Minas Gerais sempre foi essa questão jurídica respeitada, então vocês que estão no poder, nós não podemos ficar equiparando, quando fala do princípio da equidade, vocês não podem dizer que vão nos comparar então com a Polícia Penal Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, então nós não podemos ser leigos nesse sentido também de querer desacreditar, subestimar de conhecimentos aqui, tem pessoas técnicas aqui dentro, pessoas formadas que não por conta do Estado, mas por conta própria conseguiu essa sabedoria, então nós precisamos deixar claro quando passar palavras aos senhores, não posso ser taxativo que é o assunto, nós temos que dizer e claro o objetivo dessa audiência pública é a perda das infracionárias, mas o mínimo de respeito que vocês têm que ter conosco é isso, porque você dizer que a questão da segurança, não estamos aqui comparando quem é melhor e quem é pior, a questão dos professores, esse orçamento, o governo federal que propõe, ele vai deixar lá a fonte pagadora, então não tem nada a ver com o Estado, então o que nós estamos pedindo aqui, esquece as outras os outros carros, qualquer outro tipo de comparação que vocês queiram fazer, mas trate a segurança de uma forma diferente, nós precisamos de uma política remuneratória diferente, mas nós não podemos ficar aqui dizendo em criar penduricale, nós queremos salário, nós não podemos criar mais um benefício, mais um abono, mais um, esquece isso, nós queremos salário, nós queremos, de fato, ou que seja então proposto aqui hoje, se vocês não terem condições, faça uma renúncia do não pagamento do imposto de renda para nós, a questão da saúde para não descontarmos o plano previdenciário, faça então uma bonificação nesse sentido que essa casa estude dessa forma, porque nós precisamos do aumento real, nós não podemos aqui comparar um cargo de Estado com um policial da ponta, não tem essa condição, então que seja feito um estudo, vocês têm condição, vocês têm estrutura para isso, mas que seja de fato estudado uma política remuneratória onde que não seja penduricales, penduricales, a gente poderia falar na questão do judiciário ou até mesmo aqui dessa casa do legislativo, onde que o salário já está acima de 42 mil, onde que é proibido por lei você receber acima, então cria jetons, cria qualquer tipo de gratificação, nós não estamos falando desse nível não, nós estamos falando aqui de policiais, de servidores prisionais, onde que não tem essa possibilidade, então quando o nosso salário inicial básico for mais de 40 mil reais, aí sim vamos falar de criação de benefícios de abonos, mas nesse primeiro momento, ainda mais pela situação do governador, que ele se encontra, que ele tem os seus sonhos, igual qualquer um de nós, todos nós temos nossos sonhos, que ele seja feito para não discussão de paralisação, para não discussão de cumprimento, cumprimento, porque se não, eu quero propor aqui, o sargento Rodrigues, propor para que convoque ou convide, a priori, convide o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, porque o governo, ele está desfazendo e desacreditando o movimento, porque o que não pode ser feito é tentar nos calar judicialmente, porque o enfraquecimento das associações, sindicatos, influencia diretamente, então que seja feita uma audiência pública, se não for resolvido após o termo da fala de todos os presidentes da associação, que seja discutido de uma forma, porque vão para a rua, agora vim querer configurar a greve, não, estamos cobrando o direito porque nós somos pais de família, então quando você mexe dentro da casa do policial, dentro desse operador da segurança pública, isso aí afeta diretamente a sua saúde física e mental, porque nós estamos falando aqui de ser humano, então eu convido a vocês para esquecer do seu cargo, não seja apegado aos seus carros, mas na forma humana, porque é muito simples, igual na forma que eu estou aqui no pedestal, achar que quem está abaixo de mim é ralé, é desacreditar, não, nós não podemos ter essa forma, então que seja, após esse movimento que nós acreditamos que o nobre líder de governo, ele tenha feito, sim, de fato, esse contato que tenha uma proposta a ser apresentada para essa casa, que onde não seja necessário nós irmos para a rua para mostrar à sociedade de fato o que está acontecendo, que é o descaso, porque isso chega a ser vexatório, então, porque é ruim a gente cortar na própria carne, porque quando nós estamos lá no centro, acaba atrasando o trânsito, perdendo voos, nós sabemos que nós estamos corroendo uma pessoa igual nós, nós estamos falando da minoria, vocês são hoje praticamente um sangue azul da sociedade. Para concluir. Então, vem aqui dizer encarecidamente que eu espero que vocês não tenham feito esse papel que chega a ser revoltante de não ter uma proposta, porque você adiar uma audiência pública para desfazer de mais de 100 mil servidores de segurança pública no estado de Minas Gerais, isso seja vexatório. Então, nós esperamos uma proposta do governo. Fica aqui meu agradecimento. Muito obrigado. Alexander, convidamos para fazer uso da palavra, caso deseje, o coronel PM Roberto Lemos. Roberto Lemos, representando o coronel PM José Guilherme do Couto, presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar. O senhor tem a palavra. Também disparar de cinco minutos. Senhor presidente da Comissão de Segurança, deputado Sargento Rodrigues, em nome de quem cumprimento a todos presentes, secretária Luísa Barreto e seu adjunto, senhoras e senhores presentes. A minha vinda aqui vai ser muito breve. Eu quero somente manifestar a minha indignação e dizer que é lamentável, é vergonhosa a atitude do governo conosco. Nós estamos aqui participando de diversas audiências públicas há vários anos, junto ao governo do Estado e aqueles secretários que aqui vêm, o Matheus Simões, Igor Eto, todos que aqui se comparecem, se mostram indiferentes à nossa causa, não têm o respeito, não têm a atenção devida com o que aqui estão, estão falando, demonstram desprezo, ironia, não respondem ao perguntado, todas as respostas são evasivas. A gente acreditou no governo Zema no primeiro mandato, achando que ele seria diferente, que o seu secretariado seria diferente e ele é um político novo, mas com as mazelas dos políticos antigos, daqueles que estiveram aqui no governo e está fazendo a mesma coisa. A gente fica indignado de ver a secretária que é funcionária pública dessa casa, já esteve desse lado aí e ser tão indiferente à nossa causa e não responder as perguntas com a profundidade devida e necessária. Então, é fundamental a gente... É fundamental que essa equivalência que ela cita seja unânime e equânime para todos os funcionários públicos, não somente para a classe superior de juízes, ministério público, promotores, defensores públicos, secretários e os agentes de segurança não sejam atingidos por essa equivalência citada por ela aqui nesse momento. Por fim, eu queria manifestar também a minha indignação de ver o líder do governo, o deputado Gustavo Aladares, a quem a gente respeita muito, e enxerga como uma pessoa que faria um equilíbrio entre as situações, entre o governo e nós aqui representados, mas a demonstração que ele tem, a percepção que eu tenho é que ele defende ferrenhamente o governo. E ele foi eleito por nós, povo, a quem ele tem que reportar o seu mandato. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do coronel Roberto Lemos. Convidamos o senhor Marcelo Gleidson Dias Horta, diretor jurídico dos sindicatos e escrivães de polícia do Estado de Minas Gerais, nesse ato representando o senhor Bruno Figueiredo Viegas. Marcelo Gleidson, o senhor tem a palavra de esporar de cinco minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, sargento Rodrigues, boa tarde, secretária Luísa. Gostaria de cumprimentar todos da mesa, cumprimentar todos vocês que estão aqui e dizer o seguinte, ao sermos convocados para essa audiência pública, quando o deputado Gustavo Aladares viu, deputado, junto com o sargento Rodrigues, não, vamos mudar porque na semana que vem vai ser melhor essa reunião. E aí a impressão e hoje dizer para compartilhar com vocês, quando eu vi a presença da secretária Luísa Barreto aqui, a gente tem frequentado muito essa casa, viu, sargento Rodrigues? A gente tem visto como que o governo, como que esse governo tem tratado todas as comissões e como as pessoas têm sido recebidas, os representantes do governo, ou seja, quase nunca vem um secretário aqui para prestar informações. Então, secretária Luísa, ao vê-la aqui nessa manhã, acompanhada do deputado Gustavo Aladares, eu tive a impressão que a gente ia ser surpreendido com a notícia boa, porque não é comum recebermos assim a presença da secretária. Infelizmente, não foi isso que aconteceu e eu gostaria de deixar aqui o registro da nossa indignação e dizer que, infelizmente, esse governo tem sido um governo das fake news, principalmente o servidor público, a gente tem sido o tempo todo tratado com fake news. Falam que não tem dinheiro para atender o servidor público, mas, do outro lado, são inúmeras e inúmeras renúncias fiscais acontecendo e quando é de interesse de alguns grupos. Então, só dizer, chamar a atenção aqui que, infelizmente, o governador ainda está achando que o momento político, o momento atual do país é o mesmo momento político que o reelegeu em primeiro turno. Isso não é verdade. A gente sabe e nós conseguimos colocar milhares de policiais na rua porque estavam descontentes. Ainda assim, o senhor governador foi eleito em primeiro turno e ele tem aqui uma base fantástica nessa casa legislativa. Então, tudo isso tem dado a ele uma tranquilidade de tratar o servidor público da forma como ele tem tratado. Mas a gente só gostaria de alertar ao governador que o momento político do país mudou, o país está mudando e que a gente acredita que, se ele não mudar a forma como ele tem tratado o servidor público do Estado de Minas Gerais, nas próximas eleições, a população não vai cair em novas fake news. E o mais importante, o presidente Emerson, o presidente Geram, já demonstraram aqui hoje qual que é o sentimento que será levado para toda a categoria. Em nome do presidente Bruno Viegas, eu, do sindicato dos escrivães, digo que o sentimento que nós levaremos também para a nossa categoria é a mesma. Ou o senhor governador muda a forma de tratar com o servidor público e muda a forma de tratar com a segurança pública ou ele será surpreendido com a maneira como nós iremos também passar a fazer o nosso trabalho. Muito obrigado e uma boa tarde. Agradecemos ao Marcelo Gleidson. Convidamos o senhor José Lino Esteves dos Santos, presidente dos sindicatos auxiliares, assistentes e analistas do sistema prisional e sócio-educativo, que também disporá de cinco minutos para a sua intervenção. O senhor José Lino, o senhor tem a palavra. Vamos ficar dentro do prazo pelo adiantado da hora. Por gentileza. Dez minutos. Bom dia a todos e todas. Cumprimento aqui a mesa na pessoa do deputado Sargento Rodrigues e as autoridades do governo na pessoa da nossa querida Luísa Barreto. Então, gente, mais uma vez o sindicato, o Sindazep vem aqui fazer um apelo aos companheiros e também ao governo do Estado, porque mostrou-se aqui uma inflação acumulada de 35% para a segurança pública, quando, na verdade, a nossa parte da área técnica e administrativa é acumulada em mais de 100%. A própria secretária Luísa Barreto reconheceu, doutora, recentemente que a nossa categoria ficou fora desses reajustes no ano de 2011, então nós estamos ainda com um prejuízo ainda maior. Então, se o que nos une é a recomposição salarial e aí o governo está se baseando no termo da equivalência para poder equilibrar os salários dos técnicos, nós também gostaríamos de cobrar o termo da equivalência para que aqueles 100% que perdemos em detrimento de não termos uma entidade representativa em 2011, que ele seja compensado, doutora Luísa Barreto. Nossos servidores, como a senhora pode ver, tem uma apresentação que a gente fez, mas pelo decorrer da hora está difícil, a senhora pode ver que o salário está dando mal para comer, a gente está vegetando, literalmente, a gente está trabalhando, comendo e indo para trabalhar, isso está adoecendo a nossa categoria. Devemos lembrar que recentemente foi aprovado o piso da enfermagem, da qual essa categoria faz parte do assistente executivo e é preciso que o governo também venha se posicionar em relação à implementação desse piso. Nossos trabalhadores que entraram recentemente precisam realmente que o governo dê uma atenção em relação a essa questão da nossa remuneração, que ela visualize também nossos trabalhadores da área técnica, administrativa especializada como trabalhador importante no sistema prisional, no sistema sócio-educativo e que os trate com a dignidade que merece conforme proposta apresentada para a senhora. nós temos gatilhos inclusive da própria categoria que podem serem usados para contemplar a própria categoria. E lembrando também ao governo que nós precisamos para além disso de melhoria da qualidade de vida no nosso local de trabalho. Sistema sócio-educativo e prisional onde não entra a imprensa é um sistema extremamente doentio onde nossos trabalhadores estão morrendo trabalhando para dois, três, quatro pessoas porque estão com falta de policiais penais, de técnicos e administrativos e as pessoas que estão lá dentro precisando da política pública estão ficando prejudicadas. Então eu peço secretária mais uma vez e ao líder de governo conforme foi feito da última vez e a bancada da segurança pública foi fundamental na questão do estabelecimento do auxílio de fadamento que o deputado Gustavo Aladares tenha novamente a sensibilidade de levar esse pleito ao governo e que a secretária está aqui nos ouvindo atentamente que ela possa atender o nosso desespero o nosso grito em relação aos técnicos aos especialistas e administrativos. Lembrando que uma analista um terapeuta ocupacional que hoje trabalha seis horas tem um piso igual o piso do assistente executivo. Então é um absurdo quando a gente fala de equivalência e um servidor de uma outra instituição de segurança pública do mesmo grupo de atividade tenha o dobro do vencimento básico que é a questão do pessoal da polícia militar onde fizemos acordos e não foram cumpridos por outros governos. Esperamos que o governo Zema olhe essa questão dentro do aspecto da segurança pública. Muito obrigado. Agradecemos ao José Lino e convidamos dos presidentes e sindicatos e associações que pelo menos aqui se encontram inscritos a última inscrita que é a senhora Magda Andrade Neves está aí? Firme e forte não é Magda? Diretora estadual dos sindicatos dos trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais aqui também representando se eu estiver equivocado você me corrija viu Magda? Os servidores administrativos da segurança não é isso? Ok a senhora também disparar de 5 minutos Boa tarde Boa tarde Cumprimento toda a mesa na pessoa do Sargento Rodrigo os deputados autoridades e os servidores do Estado estão aqui presentes e a secretária Ana Luiz Bom eu não vou me estender aqui porque eu acho que tudo já foi dito toda indignação já foi colocada e nós estamos aqui de novo num governo que se diz novo discutindo velhas questões no mínimo aí arrastadas desde 2015 então eu queria fazer apenas duas perguntas para a secretária e pedir um apoio aos deputados representantes da segurança pública bom primeiro assim partindo do princípio da equivalência dos três poderes que a secretária colocou a gente quer saber então qual a justificativa do Estado para que os outros servidores do Legislativo e do Judiciário tenham todos os anos os reajustos os repassos das perdas inflacionárias e os servidores do Executivo não tem então partindo desse mesmo princípio eu acho que a gente já poderia começar porque é um questionamento que todo mundo que veio aqui implicitamente ou objetivamente quer saber eu acho que é isso que importa que resposta é essa que nós teremos a outra questão é a secretária diz que foi feita uma nota técnica da GE a respeito da recomposição salarial do governador vice-governador secretário e a gente quer saber se foi pedido também a GE e por que não uma nota técnica acerca da equiparação da recomposição do nosso salário visto que na campanha passada também de recomposição salarial o governo alegou o regime de a lei de responsabilidade fiscal e esse ano foi pedido uma nota técnica para o reajuste das perdas inflacionárias dos secretários e do servidor foi feito também por que não foi feita essa solicitação e há também um pedido da categoria para os nobres deputados que são representantes da segurança pública que caso a gente não saia daqui com uma negociação plausível que eles comecem a usar dentro do regimento também questões legais para que não se passe nenhum outro projeto da pauta do governo antes de resolver o problema da recomposição salarial dos servidores públicos na recomposição passada o governo usou várias justificativas que não podia fazer distinção de aumento de recomposição do servidor público nessa narrativa de agora essa justificativa já não vale tanto pelo aumento dos próprios secretários quanto pelo aumento dos servidores da educação então acho que tudo isso já foi dito aqui o que a gente espera realmente é uma resposta do governo mas uma resposta que não afronte a dignidade e a inteligência do servidor público obrigada muito bem Magda agradecemos suas intervenções agora sim o último escrito o subtenente Wesley da Silva Soares que é o diretor presidente da associação Central Única dos Militares da Cume o senhor dispõe também de cinco minutos fique à vontade boa tarde a todos e a todas deputados agentes Rodrigues meus cumprimentos a pessoa que eu cumprimento todos os parlamentares senhora secretária Luísa Barreto meus cumprimentos não vou demorar muito não porque acho que tudo que tinha que se falar já foi falado aqui a gente quer somente que o governo valorize a força de segurança pública tudo para nós é terceiro plano então fica muito complicado a gente quer somente secretária sendo rápido que o governo cumpra as promessas que ele fez na campanha e que nos dê o que é de direito nosso já ultrapassado 35 ponto 44 por cento tá certo muito obrigado a todos agradecemos ao senhor Wesley a presidência indaga ao deputado Gustavo Aladares líder de governo se fará o uso da palavra neste momento presidente por dois minutos vossa excelência tem a palavra agradecendo a vossa excelência pela forma correta como conduziu ou está conduzindo a reunião agradecendo a presença dos demais deputados em especial deputado Zé Laviola que está aqui desde o início também solidário conosco a cada sindicato associação representando os servidores em especial da área da segurança que se fazem presentes aos deputados federais que acho que já não se encontram mais aqui secretária Luísa Barreto secretária adjunto de governo Juliano Fisicaro fiz questão de deixar para falar ao final de todas as manifestações de todas as entidades de classe aqui presentes porque fiz questão de ouvi-los todos assim como fez a secretária de planejamento o secretário adjunto de governo nunca foi e eu ouvi aqui por algumas vezes este é um governo que não destrata ou que não ou que não deixa de respeitar a classe da segurança eu isso é natural pediu o que foi agora que eu perdi o governo não destrata a classe da segurança presidência solicita a todos que espere o colega deputado concluir a fala vossa excelência tem a palavra oi é o que eu faço 24 horas por dia aqui meu irmão se eu conhecesse a minha história mas então o seguinte eu estou vindo aqui porque não é fácil não é fácil o meu papel aqui hoje o papel da Luísa o papel do Juliano o papel do Laviola o nosso papel aqui hoje não é fácil eu não vim aqui para receber aplauso eu não vim aqui para isso eu vim aqui para cumprir o meu papel eu tenho um papel eu defendo um governo que é um governo responsável que não quer gastar mais do que arrecada eu defendo um papel eu defendo para concluir a sua fala o deputado Gustavo Aladar eu defendo um governo que tem responsabilidade eu quero fazer aqui apenas uma duas análises dois pontos importantes aqui o primeiro porque eu ouvi a fala da secretária ouvi a fala dos demais aqui e não ouvi ninguém dizendo ninguém negando a realidade e a necessidade de valorizar os servidores da segurança ninguém esse governo nunca nunca deixou se vocês me deixarem falar eu deixei todos os representantes dos senhores falar agora é minha vez o senhor vai me respeitar porque eu respeitei todos eu estou aqui desde as dez da manhã eu estou aqui não então me respeite eu estou aqui quieto eu ouvi coisas aqui que eu não concordo mas eu ouvi calado eu ouvi coisas aqui de gente que falou barbaridade aqui eu ouvi calado agora eu posso estar falando algo que para o senhor para a senhora é uma barbaridade mas o senhor tem que me ouvir também é um direito meu apresentar as minhas posições o que eu estou pedindo é o mesmo direito que cada um teve para vir aqui e para falar comigo calado aqui do lado que vocês façam e me escutem vocês não precisam concordar eu não estou pedindo a concordância de ninguém vocês tem todo o direito de reivindicar assim como o presidente da comissão tem todo o direito de chamar audiência pública agora eu tenho o direito de trazer o meu ponto de vista e o meu ponto de vista é muito simples ninguém aqui deste governo disse que não reconhece a necessidade de se valorizar mais os servidores seja da segurança seja da educação seja da saúde ali fora tem representantes da saúde esse governo nunca disse isso agora é preciso responsabilidade para nós não voltarmos a um tempo não muito distante de quando as obrigações do governo não eram cumpridas é muito simples aqui tem muito pai de família tem mãe de família que gerencia o orçamento domiciliar não tem? como eu faço na minha casa eu tenho duas filhas eu tenho duas filhas e por vezes eu tenho certeza que na casa das senhoras e dos senhores também é assim por vezes a gente recebe delas eu no meu caso estou com uma filha já quase pré-adolescente eu recebo dela uma demanda de algo que eu não consigo cumprir por uma razão muito simples porque eu tenho que administrar o orçamento eu tenho que administrar o orçamento que eu tenho ou vocês as senhoras e os senhores por vezes não se negam não se negam a um pedido de um filho ou de uma filha essa é a realidade do governo é a mesma o governo por vezes não tem condições de dar o aumento que merece que os servidores merecem agora agora que fique claro não houve até agora manifestação do governo contra negativa contra as reivindicações não houve houve das dificuldades e existem muitas muitas dificuldades por esta razão o governo está debruçado sob o orçamento fazendo cálculos e mais cálculos sob a receita que foi trazida aqui pelo membro do sindicato dos auditores fiscais é muito simples também a receita aumenta aumentou a receita a despesa aumenta também ou vocês acham que só aumenta a receita alguém aqui hoje alguém alguém aqui hoje alguém aqui hoje já disse eu não me lembro qual dos representantes veio aqui e falou sobe combustível sobe energia sobe mensalidade escolar sobe tudo para o governo sobe também o governo não tem o governo não tem apenas como despesa o gasto pessoal o gasto de pessoal é um dos gastos que o governo tem é um deles agora este debate que nós estamos fazendo aqui hoje e eu quero inclusive de público agradecer o deputado sargento Rodrigues e por duas vezes remarcou essa audiência para que aqui estivesse presente a secretária de planejamento porque nas outras datas ela não podia estar esta reunião de hoje ela é apenas mais uma das reuniões que nós vamos fazer para tentar achar algo achar algo que atenda a todos então 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 presidente para concluir vamos vamos peço a todos que permita a conclusão do deputado para concluir então levante e saia meu companheiro você está falando que é mentira levanta e sai companheiro levanta e sai você não quer ouvir saia você tem que me respeitar rapaz você tem me respeitar rapaz você me respeite você me respeite também eu também sou eu também sou assim como senhor senhor me respeite também senhor me respeite também ивается senhora me respeite também Presidência, eu oro a nenhuma, chamei ninguém aqui de mentiroso, ninguém, eu também sou, eu também sou, eu também sou contribuinte, assim como o senhor, assim como o senhor, assim como o senhor, assim como o senhor eu também sou, isso, tá bom, tá bem, tá bem, eu tenho todo o direito de trabalhar contra lá em Dores, o senhor trabalha lá. A presidência pede aos companheiros que aguardem a conclusão da fala, porque ainda temos o deputado Zé Laviola e depois a secretária ainda para concluir, vamos então para terminar, para terminar para concluir presidente, esta é apenas mais uma das reuniões que eu espero que a gente possa fazer para chegarmos a algo que seja bom para todos, para o governo, para os servidores e para a sociedade de uma maneira geral. O que nós precisamos aqui é fazer algo que atenda a... Você não fala do meu pai não, não fala do meu pai não, não fala não, não fala não, presidente, o presidente, isso não, isso eu não vou aceitar não, vai pra puta que... A presidência, 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 Irmão, segura aí um pouquinho, segura, segura aí, estou te pedindo. Vai falar do meu pai, não vai falar não. Deputado Gustavo Aladaz, V. Exª, por gentileza, segura, segura aí. E aí? Calma, roda, não posso. Peço ao irmão aí, peço ao irmão, segura um minuto só para ele concluir a fala. É um pedido meu de irmão para irmão, tá bom? Gustavo Aladaz, por gentileza, conclua a sua fala. Ô, presidente, depois dessa manifestação aqui, eu estou aqui, assim como eu faço ao longo dos meus 20 anos de vida pública. Eu respondo quem não concorda comigo, quem discorda de mim, eu respeito a todos. Agora, me desrespeitar, desrespeitar a minha família, a minha eu não ligo, mas a minha família eu não vou aceitar. A minha família eu não vou aceitar, coronel. Aí eu não vou aceitar. Ok. Isso eu não vou aceitar. Agradecemos as intervenções do deputado Gustavo Aladaz, líder de governo, indago ao deputado Zela Viola, se deseja fazer uso da palavra. Senhor presidente. Por gentileza, V. Exª, tem a palavra. Vou pedir, gente, nós estamos caminhando para o encerramento, tem requerimentos aqui importantes, desdobramento, inclusive pedir ao professor Cleitinho que se mantivesse aqui para que a comissão tenha coro para votar. Então, espere, espere, aguarde a finalização dos trabalhos. É importante, é importante. Uma palavra ao deputado Zela Viola. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, sempre falamos aqui do trabalho do senhor e já tive oportunidade em outras comissões destacar o trabalho sempre firme na defesa dos servidores públicos, especialmente das Forças de Segurança, e dizer que o senhor é um parlamentar que a gente aqui respeita, admira pela história, pela trajetória. E cumprimento todos os colegas que estão aqui, cumprimento os representantes da Força de Segurança, cumprimento aqui o nosso secretário de junto da SEGOV, Juliano Fisicaro, e a nossa querida Luísa Barreto, secretária de Planejamento e Gestão. E, como o deputado Gustavo Aladares é quem aqui, eu me solidarizo, que tem sido um líder que tem procurado, a gente tem visto o esforço dele de tentar conciliar todos os interesses, porque, ao contrário do que às vezes é pontuado, eu tenho certeza que o governo do Estado aqui reconhece que os números da segurança são números que qualificam e fazem o governo ter a aceitação que teve. Eu falo que o governador Romeu Zema tem apresentado grandes conquistas para o nosso Estado e boa parte delas são vinculadas à segurança pública. E o nosso reconhecimento aqui é o trabalho de vocês, e reconhecimento, além do trabalho, a defasagem salarial que existe, a defasagem do número de efetivos que existem para todas as forças de segurança que estão aqui representadas. Mas eu não poderia deixar aqui de ponderar, na minha fala, o respeito que a gente tem pela postura da Luísa, que tem sido uma secretária que, desde que entrou, tem contribuído de forma muito efetiva com os números que o governo tem apresentado. Eu tenho grande admiração pelo trabalho que ela faz, e que é um trabalho difícil de enfrentar aqui e de dizer, muitas vezes, o que não quer ser escutado. Mas eu tenho certeza da responsabilidade dela. Luísa, talvez a forma cautelosa que ela veio apresentar aqui, os dados, o que ela veio falar aqui, ela veio falar de forma muito cautelosa, eu tenho certeza que é pelo senso de responsabilidade dela. Quando ela fala que ela está estudando, eu tenho certeza que os números estão sendo levantados lá, sim. Mas a forma cautelosa que ela vem apresentar aqui é por muita responsabilidade. Porque o que eu falo desse governo, quando o governo vem aqui anunciar algo, é algo que eles anunciam para cumprir. E eu tenho certeza... Eu tenho certeza que Luísa tem postura séria, comprometida, e fica aqui o nosso respaldo. O respaldo que a gente dá aqui dentro da Assembleia é o seu trabalho, viu, secretário? Essa é a minha fala. Votamos nos 300. Sei que foi narrada aqui, inclusive, a questão das renúncias fiscais, muitas vezes. Como o governo é também papel dele atrair investimentos para o nosso Estado. Se a receita tem aumentado, nós queremos que a receita aqui aumente, para que a gente tenha condição, inclusive, de arcar com as despesas. Então, a postura que o governo muitas vezes adota é uma postura para atrair investimento e receita para o Estado. Então, eu não poderia aqui deixar de dizer da minha solidariedade ao deputado Gustavo, que tem liderado ali de forma muito serena. Ele tem sido um parlamentar que tem batalhado muito aqui para que as coisas avancem. E a Luísa. Muito obrigada. Agradecemos as intervenções do inúcio deputado Zela Viola. Antes de passar a palavra, eu indago, passa primeiro para o Juliano Fisicara, é isso mesmo? Tá. Antes de passar a palavra ao secretário, subsecretário Juliano, eu vou pedir aqui a todos, vou pedir a todos que façam o silêncio absoluto, porque nós temos um último vídeo para exibir, e eu gostaria muito que o líder de governo, o próprio deputado Zé Laviola, os colegas deputados estaduais que estão presentes, verificasse por que, secretária, vários presidentes, sindicatos e associações falaram aqui em estrita legalidade. Isso é uma demonstração, apenas uma pequena amostra, por que os servidores da segurança pública fazem muito mais com o sacrifício enorme da sua própria vida para ajudar o Estado a fazer melhor a política de segurança pública, a política pública de segurança pública. Então, eu vou pedir primeiro que o senhor levante bastante o áudio para depois nós exibir. O que nós vamos exibir aqui? Eu gostaria que os senhores e as senhoras preçassem bastante atenção. Por gentileza, o vídeo. Eu que vou precisar aqui é dar um doceio. Eu que vou precisar aqui é dar um doceio. Eu que vou precisar aqui é dar um doceio. Eu que vou precisar chamar não, eu que vou precisar chamar não, eu que vou precisar me chamar. Há um segundo, o que se for já está discutindo, pronto? Deputado, olha o constrangimento. A senhora vem procurar aqui apoio da polícia. Eu estou com o sargento aqui, o sargento trabalhando de muleta, de muleta, desarmado, desarmado, sozinho, trabalhando de muleta. Está dispensado e tudo. Aqui não tem tratamento para ele. Ficou aleijado do pé. Foi um acidente que aconteceu com uma viatura. Eu estou vendo aqui a senhora procurar ele. Ele vai fazer o que aqui? E sozinho, desarmado. Sozinho, escalado sozinho. Aqui em São José da Safira. Aí, isso é um constrangimento total para a população, para a polícia militar, escalar. O companheiro aqui, lá de, parece que ele é de Valadares, parece que ele é de Valadares, precisa de retornar para lá, de ir para lá, para Valadares, para poder fazer o tratamento. Ele pertence ao 65, que é o batalhão de Goiães. Olha aí. Se eu perguntar a senhora aqui, o que ela quer que faça, polícia desarmada, de muleta, isso é um constrangimento total. Eu vi a situação dele aqui, já passou outros aqui falando que ia resolver e não resolveram. Eu vou estar encaminhando isso para o senhor aí para nós resolvermos essa situação dele aqui. Pode interromper. Bom, isso foi no final do ano passado. Então, é bom que, para que todos saibam, isso foi em setembro do ano passado, que o assessor, inclusive o assessor Juarez Gomes está aqui, a minha retaguarda, é sargento da reserva, é meu assessor. Foi ele que fez o registro, essa voz é dele. E por que o estagamento está funcionando? Não é, Doninho? Está funcionando com sacrifício. Isso é além da própria vida, porque além do compromisso de jurar perante a bandeira, com o sacrifício da própria vida, nós temos ali um sargento com a dispensa médica, que deveria estar sendo acolhido em outro lugar, mais próximo da casa dele. Ali ele está trabalhando, mas não vão colocar ele no administrativo. Coisas que o comandante-geral da PM não fala para a senhora, não fala para o líder de governo. Não fala para o governador. Coisa que o chefe de polícia não fala para o governador. É maquiagem. Maquiagem. Então, no momento, secretário, no momento que a senhora vem aqui, que o Gustavo Aladás vem aqui e fala que o governo reconhece, reconhecer é com a ação prática. E a ação prática se chama valorização profissional. Quando a gente fala da falta de efetivo, sobrecarrega quem está na ativa. Quando a gente vê uma policial civil, uma investigadora, ter sua arma tomada dentro da delegacia, é por falta de supremacia e de força. Quando a gente vê um policial penal fazer uma escolta sem o número necessário ou tirar o preso para o banho de sol sem o número necessário, se for cumprir a lei, secretária, vai ter que aumentar o efetivo. E eu lembro perfeitamente quando o governador Romeu Zema esteve no programa do deputado Mauro Tramonte, na Record, dizendo o seguinte, olha, justificando aquelas três parcelas. Olha, se fosse para contratar 10 mil policiais, não é isso que ele usou? Ninguém estava reclamando, mas eu estou fazendo aqui uma recomposição da perda inflacionária em reconhecimento do trabalho. Aí ele não fez nem a recomposição, que eram as duas parcelas, e nem o efetivo. Então, o nosso pessoal está adoecendo, há uma sobrecarga de trabalho, há um adoecimento físico e mental, o absenteísmo aumenta. O que é absenteísmo? É a licença médica pelo fato de estar doente, sobrecarregado. Só que agora, secretária, a resposta que a senhora vai nos dar aqui, por fim, é a senhora que vai dizer para todos que estão aqui, olha, vocês cumpram apenas a lei, façam apenas sua obrigação, porque nós, do governo, continuamos estudando. Nós não temos aqui uma fala concreta, como todos os deputados pediram. Então, o que nós gostaríamos de ter aqui, depois de três reuniões com o governo, e depois de ter pedido, o deputado Gustavo Aladás, líder do governo, falou, deputado Sargento Rodrigo, senhor presidente da comissão, o senhor pode adiar. Eu falei, olha, eu posso adiar, mas eu tenho que prestar esclarecimento. A toa se estão nos cobrando, tanto é que da última, o adiamento, eu falei, o deputado Gustavo, grava o vídeo aqui ao meu lado, que você está fazendo o pedido. Então, foi feito. Só que nós entendemos que, ao adiar por duas vezes, o governo viesse aqui e fizesse uma sinalização mais clara. É isso que nós estamos aguardando. Então, a depender da resposta final que a secretária vai dar, ela vai dar para vocês que estão exercendo atividade de polícia. Tanto a polícia civil, a polícia militar, corpo de bombeiros, polícia penal, saldo de cativa e servidor de administrativo. Vocês é que vão responder ao governo à altura. É vocês que vão falar, olha, secretário, o governo alega que vai cumprir a lei. E está aqui, enquanto nós estamos aqui falando, o governo disse o seguinte, matéria do jornal Tempo, em dia de protestos, Irma, disse que não vai gastar mais do que pode com servidores. Ele continua falando. Nossa secretaria vai mostrar dados se podemos ou não dar outro reajuste. Então, tudo vai depender da lei de responsabilidade fiscal. Eu sou um governador que segue a lei. E, por fim, por fim, por fim, eu quero aqui, mais uma vez, alertar a secretária, a doutora Luísa Barreto, a quem respeito, reconheço a sua competência. Porque, quando ela fala aqui que o reajuste dado para o governador, vice, secretários e adjuntos, foi obedecendo uma simetria com a equivalência, eu trago aqui um parecer, já que foi usado para aprovação da lei, que trouxe um reajuste de 151% de aumento real, dos 298, 147% de inflação, mais 151% de aumento real. A Constituição impede a equiparação e vinculação remuneratória entre os cargos distintos do serviço público. Com esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal invalidou uma série de dispositivos e leis estaduais do Paraná, referente à remuneração do governador, do vice e dos seus deputados estaduais. As normas questionadas em uma ação direta de constitucionalidade determinavam que a remuneração mensal do governador deveria ser equivalente ao subsídio mensal do presidente do STF, a do vice-governador, 95% do valor recebido pelo governador, e dos deputados estaduais, 75% do que recebem os federais. Jurisprudência. Em seu voto, o relator da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, o ministro Gilmar Mendes afirmou que o STF tem firme jurisprudência pela inconstitucionalidade do atrelamento remuneratório por evidente violação ao disposto do artigo 25 e 37, incisos 10 e 13 da Constituição da República. No entendimento da Corte, a vinculação de vencimento de agentes públicos na esfera federal e estadual afronta a autonomia organizacional dos Estados-membros. O ministro ainda citou vários precedentes da Corte, no sentido de que os dispositivos constitucionais citados impedem a equiparação e vinculação remuneratória entre cargos de estidos no serviço público. Tal restrição foi ampliada a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 9, de 1998, que vedou a equiparação salarial de qualquer espécie remuneratória. O voto relator foi acompanhado por unanimidade no julgamento da ADI 6189. Ou seja, a fala aqui da secretária que estava acompanhando o parecer da GE, cai por terra com aquilo que está previsto, não só na Constituição da República. É por isso que os senhores servidores públicos não conseguem aprovar um projeto de lei que vão equiparar a 10% de um promotor, a 20% de um juiz ou de um deputado. É por causa dessa vedação no artigo 37, inciso 13. É vedada a equiparação ou vinculação de quaisquer espécie remuneratória para efeito do pessoal do serviço público, e aí incluídos os agentes políticos, os agentes públicos. Então, é a mesma vedação naquela máxima pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aqui não tem o secretário, é diferente. A vedação constitucional é o efeito erga hominis, é para todos. Então, apenas para deixar isso claro aqui para a secretária, porque ela, ao ser questionado, se o governo, os salários foram aumentados com a referência à reposição da perda inflacionária, ou se houve aumento real. A secretária, por duas vezes, saiu pela tangente, dizendo que estava acompanhando um parecer jurídico da AGE. E como presidente dessa comissão, norteador aqui, cumpridor do regimento interno dessa casa, eu não poderia deixar os servidores da segurança pública sem esse contraponto, sem essa resposta, porque o que nós estamos cobrando é, sim, reposição de perda inflacionária. Não é aumento, não é reajuste. Não é reajuste, não é aumento. É reposição de perda inflacionária. Passo a palavra ao senhor Juliano Fisicaro, é isso mesmo? Borges, secretário adjunto da Secretaria de Estado Adjunto de Governo, representando o senhor Igor Mascarenha Eto, e, em seguida, a última fala será da secretária de Planejamento e Gestão, porque talvez nesse interim, trocando algumas informações com o governo, a gente tenha mais algum adendo na fala dela. O senhor tem a palavra, senhor Juliano. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Em nome do presidente, cumprimentar todos os parlamentares. Em nome do tenente Gonzaga, todos os líderes e representações sindicais, servidores da segurança pública. Bem, eu, como Valadares, como a Luísa, a gente escutou todas as falas democraticamente, e eu gostaria aqui de manifestar o meu desacordo com alguns pontos. Na verdade, com um ponto específico, que logo na primeira ou segunda fala, não me recordo, em que nós do Estado, o governo, não tem preocupação com a segurança pública. O Valadares, ele trabalha, digamos, 90%, 95% do tempo dele na Assembleia Legislativa. Eu estou na Secretaria de Governo há quatro anos, como adjunto há quatro meses, e sou prova de tantos grupos e tantas discussões que fazemos durante as semanas para a segurança pública. Então, falar que o governo do Estado não tem uma preocupação com a segurança pública é uma inverdade. A questão é, como já foi colocado aqui diversas vezes e pela secretária de Planejamento, a questão é como se fosse ao governo, não quer, teve uma fala aqui, não me recordo, não quer dar reajuste para a segurança, não quer melhorar as condições de trabalho da segurança. Por que o governo faria isso? Mas por que o governo faria isso? Não, não. Pelo contrário, pelo contrário, pelo contrário, é a questão de condição. Mas eu participo, não, eu participo quinzenalmente, no mínimo, quinzenalmente, de discussões sobre segurança pública nos nossos diversos comitês. Então, quando se falou isso aqui, claro, a gente respeita todas as falas e, como diz o Valadares, é muito legítimo, mas falar que o governo não discute melhoria para a segurança pública. Eu dei três exemplos aqui falando com o Valadares. É claro que, em 2019, nós, no caos financeiro em que estávamos, a segurança, não estou entrando no mérito das contestações, da dinâmica que teve aqui, mas houve um aumento para a segurança pública. Só terminar, só terminar. Eu me recordo também, em 2021, participei de reuniões com vários de vocês, representantes, em que parte do décimo terceiro não era pago em dia, reivindicaram. Espera, espera, deixa eu falar, deixa eu falar. Décimo terceiro, verbas retidas e férias-prêmio. E isso foi acertado com a segurança. É uma verdade, é uma verdade. Então, eu estou querendo dizer, só terminar, eu escutei todos vocês, eu escutei todos vocês, só terminar, o mote da minha fala é não acordar com algumas falas, com algumas ponderações que foram colocadas aqui em relação que o governo não se preocupa com a segurança pública. Isso é uma inverdade. Estou lá diariamente participando de grupos de trabalho. Agora, obviamente, as condições, às vezes, não são a que tudo a gente pode fazer. Então, eu queria deixar isso aqui registrado e agradecer ao deputado Sargento Rodrigues, presidente, e obrigado a todos. Agradecemos as intervenções do senhor Juliano Fisicaro, secretário adjunto. Só um minutinho, gente, só um minutinho, só um minutinho. Eu espero que, depois dessa audiência pública calorosa, senhor Juliano, leve até o governador, o governador a cobrança que está sendo feita aqui, que o senhor tenha a coragem de levar ao governador. Mas não é parar lá no secretário da Fazenda com o carimbo do não ou do secretário de governo. Leve ao governador a insatisfação que a gente tem aqui por par dos servidores. E que o desdobramento dessa audiência pública poderá ser extremamente desagradável para a própria política de segurança pública. Então, é o apelo que eu faço ao senhor, diante do quadro que o senhor está acompanhando. Eu passo a palavra para, onde é que será a palavra final, até pelo adiantar da hora, porque nós temos requerimentos aqui importantes. E, após a fala da secretária, vocês tomarão conhecimento das decisões desta comissão. Então, passa a palavra à doutora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Planejamento e Gestão. A senhora tem a palavra. Por favor, vamos ouvir a secretária, porque talvez ela tenha uma notícia mais, eu diria, aprimorada do que da reunião inicial a 4 horas e 10 minutos, que foi às 10 horas da manhã. Secretária, a senhora tem a palavra. Obrigada, deputado Sargento Rodrigues. Eu queria começar falando que eu compreendo a insatisfação dos senhores e as senhoras em relação à minha fala e dizer que a situação que eu apresentei aqui, que foi uma situação de uma insuficiência de capacidade financeira, é uma situação que também nos desagrada a todos. Todos. O deputado mostrou aqui um vídeo do governador Romeu Zema, em que ele falava do compromisso de buscar a recomposição de perdas inflacionárias todos os anos. E esse, de fato, o que ele deseja, que nós desejamos. Mas, infelizmente, quando eu trato aqui, não é de uma... Alguém falou aqui que falta vontade política. Não, não falta. O que nós temos é uma vontade real de garantir a permanente recomposição de perdas inflacionárias aos servidores. Mas, para isso, nós precisamos reunir capacidade financeira para que a gente consiga arcar com todos os compromissos que a gente vem a assumir. Essa é a forma de trabalho que este governo adota, de, de fato, só fazer os avanços quando a gente consegue garantir que esses avanços sejam permanentes e duradouros. Nós não aceitamos retroceder nos poucos avanços que conseguimos. Vocês falam sempre de que estamos fazendo nossa obrigação e a gente entende que é cumprir uma obrigação. Eu sei o quanto não foi simples chegar até ela. Eu sei que, para vocês, talvez pareça mais simples do que é. E a nossa vontade é continuar a avançar. Mas é a realidade, e aqui eu queria deixar muito claro. Foram trazidos os dados aqui e falaram que o governo está maquiando dados. Não estamos. Quando a gente olha a arrecadação de CMS em valores reais, de janeiro a março de 2022, foram 18,2 bilhões. De janeiro a março de 2023, foram 16,4 bilhões. Há uma perda real de arrecadação. A gente não está aqui mentindo. A gente está aqui, de fato, buscando apresentar com a maior transparência possível e, mais uma vez, com muita insatisfação. Não estamos felizes, não estamos satisfeitos com essa situação. Apesar dos, eu peço, por favor, que me permitam só concluir a fala, como eu ouvi a todos. Por gentileza, por gentileza. Mais uma vez, e quando eu falo assim, o governo está em estudos permanentes, porque eu coloquei aqui também. A situação financeira do Estado muda todos os dias. Todos os dias, por quê? Porque eu tenho compromissos assumidos, eu vou quitando esses compromissos. Eu tenho as perspectivas de arrecadação, que, eventualmente, melhoram, pioram, e a gente vai seguindo isso dia após dia. A gente tem despesas que nos são trazidas, muitas vezes, por legislações supervenientes, legislações que não são sequer nossas, mas que a gente cumpre. Então, a posição financeira do governo não é estática, para o bem e para o mal. Se hoje eu tenho uma posição financeira que, infelizmente, mais uma vez, infelizmente, não nos permite, na data de hoje, falar em recomposição hoje, quando eu falo que vou fazer estudos permanentes, é porque, tão logo que isso seja possível, é esse o desejo do governador. Agora, por que não estamos aqui, como alguns pediram, colocando uma data? Porque, se eu falo que na data de hoje eu não tenho essas condições, a data de hoje eu estou fazendo projeção, entendendo todos os fatores que eu tenho. Qualquer mudança que nos permita abrir o espaço, mais uma vez, é essa a nossa vontade. Eu peço desculpas a vocês por não ter aqui notícias melhores. Nossa vontade realmente é essa. O governador não mentiu quando ele falou que a vontade dele é de garantir perdas, recomposição de perdas inflacionárias todo o tempo. E é isso que ele nos demanda. Ele nos demanda, e a minha tentativa, como secretário de Planejamento e Gestão, é de buscar esses espaços. Infelizmente, nem sempre esses espaços são possíveis, porque nós temos, como eu coloquei aqui, legislações federais, como lei complementar, que alteraram o ICMS, fizeram cair a nossa arrecadação. Nós temos outras legislações que nos trazem despesas que não estavam previstas. Agora, mais uma vez, eu queria reafirmar aqui que nós não estamos, enquanto governo de Minas, tratando aqui de uma questão de mérito. Nós sabemos do valor dos servidores públicos, reconhecemos este valor, reconhecemos o valor da segurança, reconhecemos o valor da saúde, reconhecemos o valor dos servidores públicos. Reconhecemos e desejamos avançar. Não é, mais uma vez, uma questão de merecimento. É uma questão de reunir condições financeiras para garantir que todos os avanços que a gente consiga dar aos servidores sejam permanentes e para garantir que a gente consiga resguardar a prestação de serviços públicos a todos os cidadãos mineiros, que é para quem todos nós trabalhamos o tempo todo. Obrigada. Secretária, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho. Ô, secretária, a senhora esteve aqui, acompanhando o processo, já esteve, conhece muito bem as regras do regimento interno. Nós temos a Assembleia de Recessos dia 18 de julho. Até lá, nós temos 43 dias. No entanto, do dia 19 ao dia 30, nós temos a Assembleia Fiscaliza. São 12 dias de Assembleia Fiscaliza. Então, dos 43 dias, nós temos 31 dias. 18 de julho, a Assembleia entra de recesso parlamentar. Isso está na lei. O recesso é do dia 18 ao dia 31. Com base, são essas as primeiras. E a segunda, o governo já pediu o desarquivamento do regime de recuperação fiscal. Na última audiência pública que nós tratamos aqui nesta comissão, neste mesmo plenário, a senhora disse que a Assembleia ia debater a PEC 57 e o PLC 58, que ambos tratavam da reforma administrativa. Antes, porém, a presidência prorroga essa reunião por até duas horas, obedecendo aqui a questão regimental. A pergunta é, o governo vai retirar a PEC 57 e o PLC 48, quitada da reforma administrativa, e dentro desse prazo, até 18 de julho, o governo prefere que a gente realize uma nova audiência pública, e aí a palavra também fica em aberto, porque talvez essa fala não seja da senhora, mas sim do líder de governo, o governo prefere que a gente realize uma nova audiência pública para tratar do tema, ou o líder de governo, com a sua habilidade, já que está no sexto mandato consecutivo, vai buscar uma reunião com o governo para que a gente possa, junto com os sindicatos e associações, tratar do tema com a antecedência necessária. Nós não podemos ficar sem resposta. Se o governo não vai dar nada, que o governo fale. Eu não vou dar nada, porque aí o governo, eu já falei, o governo terá a resposta da segurança, à medida que a resposta que ele for dar aqui para os servidores. Então, eu deixo a palavra também aberta às duas perguntas à secretária e ao líder de governo, para que possamos sair daqui à reunião com o devido engaminhamento. Nós não podemos sair daqui com vamos estudar, porque o projeto de educação já está aí. E prazos para estudo já estão sendo dados há três meses. Três meses, aliás, quatro meses. Então, assim, é algo razoável para o governo diante dos prazos que nós temos aqui. A senhora conhece o processo relativo, sabe do que eu estou falando, do recesso. Quer complementar, Cristiano? Por gentileza, eu complemento a fala. Secretária, com todo respeito, eu aguardei aqui por quatro horas a resposta da senhora e essa resposta não veio. Secretária, a senhora tem a palavra. Perfeito, só respondendo. Só um minutinho, gente. Respondendo primeiro ao deputado Caporezo, o reajuste dos secretários foi em quatro anos, porque a mesma lógica aplicada é o reajuste dos deputados aprovados nessa casa, escalonado em quatro anos, vezes que foi utilizada a equivalência como princípio, como eu já coloquei aqui, sobre o PEC 57 e o PLC 48, deputado. Houveram mudanças do regime de recuperação fiscal ao final do ano passado, elas não mais são necessárias e, até por isso, o governo não solicitou o desarquivamento. Elas não seguem a tramitação, estão arquivadas e nós não solicitamos o desarquivamento nem da PEC 57 e nem do PLC 48. Vai solicitar a retirada, senhora? Não. Não, porque não é necessário. Eu não vou solicitar o desarquivamento, me desculpe. Eles estão arquivados. Não solicitaremos o desarquivamento, se ficar mais claro. Desculpem, é só este o ponto. Não solicitaremos o desarquivamento. Quanto ao salário dos deputados, secretária, que me permita fazer aqui apenas um reparo. Primeiro, porque nós estamos vinculados ao aumento lá de Brasília. Segundo, que os deputados estaduais estavam oito anos sem a recomposição da perda inflacionária, no mesmo percentual que estão os servidores da segurança, que eram de 59,47%, mas estarão sendo recompostos em 37% dos 59. Então, dos 59,47% estão sendo recompostos nesse prazo até 2025 em 37%. Então, não é bem a mesma coisa. Mas quanto ao recesso parlamentar, porque nós precisamos sair daqui com o mínimo de encaminhamento disso aqui, deputado Gustavo Aladásio. Nós não podemos sair daqui com um não e todo mundo aqui, me desculpe a franqueza, todo mundo, parlamentares, sindicatos, associações, servidores, com uma cara de palhaço. Nós não queremos isso. Eu pergunto à senhora, deixa o microfone aberto. Eu acho importante acrescentar aqui que eu não critiquei em momento nenhum a maneira como foi escargonado o aumento e nem perguntei como que isso se deu. Eu perguntei por que não fazer o mesmo para a segurança pública. E essa resposta eu não obtive. Deputado Gustavo Aladásio, Vossa Excelência deseja fazer alguma consideração? Não, deputado Sargento Rodrigues, apenas para dizer que a audiência pública cumpre seu objetivo é quando traz o debate para a casa. Esse é o objetivo principal de uma audiência pública na Assembleia. Ela trouxe o debate. O governo não está em condições de trazer aqui agora uma resposta com relação às reivindicações que foram trazidas por todos os sindicatos e entidades aqui hoje. Nós vamos continuar o debate. Espero que o governo, recebendo os sindicatos internamente, conversando internamente, até chegarmos a um denominador que seja bom para todo mundo. Bom, então, deixa eu passar aqui. Vamos encerrar em três minutos só, pode contar aí. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento da votação de requerimentos. Sobre a mesma dos seguintes requerimentos, assinados pelos deputados, Cristiano Caporezzo, Coronel Sandro, Sargento Rodrigues e Professor Cleito. Os deputados que subscrevem requer de vossa excelência que sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, sejam justos para a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, à Polícia Militar, Corpo Bombeiros Militares. Pedido de providência. Pedido de providência para que o Secretário de Justiça e Segurança Pública, o chefe da Polícia Civil, o Comandante-Geral da PM, o Comandante-Geral do Corpo Bombeiro, se empenhe ao máximo para viabilizar a recomposição das perdas inflacionárias dos servidores de segurança pública. Seja realizada audiência pública para debater os impactos e as consequências do regime de recuperação fiscal previsto no Projeto de Lei nº 12.02.2019, nas carreiras de policial e bombeiro militar, policial civil, policial penal, agentes socioeducativos e servidores de administrativo. Seja encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e Belo Horizonte, aos desembargadores do Pleno e aos juízes da Vara da Fazenda Pública Estadual, o resultado dessa audiência pública. Também que seja realizada audiência pública para debater a situação orçamentária do Estado de Minas Gerais, com vista e conhecer a realidade dos números referentes às receitas e despesas do Estado. A presidência, considerando que não foi aqui trazido nenhuma resposta efetiva, nós realizaremos nova audiência pública com os mesmos sindicatos e as mesmas associações e os mesmos convidados no dia 16 de junho. A presidência submete os requerimentos... Leito, assina para mim. Submeterá o requerimento à votação. Em votação, os requerimentos aqui já lidos. Os senhores deputados, com a prova permaneça como se encontra. Aprovados os requerimentos. A presidência... A presidência cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presidência dos parlamentares, dos convidados do povo presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Amanhã, dia 6 de junho, 2023, às 9h30, para debater a estrutura atual do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, especificamente no que tange aos recursos materiais e logísticos, disponível para adequada prestação de serviços, respectiva função. Determine a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho. Muito obrigado a todos.